Chamado a orar, o imalgo. Obra missionária, chamada da meia-noite. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito, eis o noivo, saia ao seu encontro. Mateus 25, 6. A obra missionária chamada da meia-noite é uma missão sem fins lucrativos, que crê em toda a Bíblia como infalível e eterna a palavra de Deus. 2 Pedro 1, 21. Sua tarefa é alcançar todo o mundo com a mensagem de salvação de Jesus Cristo e aprofundar os cristãos no conhecimento da palavra de Deus, preparando-os para a volta do Senhor. CAPÍTULO 1 Os inimigos da oração Antes de tudo, pois exorto que se use a prática de suplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade 1 Timóteo 2, 1 a 4. Há seis terríveis armas, que o diabo utiliza, para paralisar as asas de oração dos filhos de Deus. Um cansaço O cansaço paralisante, que te impede de orar sem cessar. Mas, justamente na oração podes dominar essa fadiga desnatural, pois a Bíblia diz, Mas os que esperam do Senhor renovam as suas forças, faz forte ao cansado, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor Isaías 40, 31, 29. Atira-te na corrente da oração, ali encontrarás o verdadeiro e genuíno descanso. 2. Distração Não consegues concentra-te. Outros pensamentos te assaltam. Durante a oração, percebes assustado que teus pensamentos estão longe. Essa arma do inimigo fica sem efeito com a oração em voz alta. Davi diz no Salmo 55, 16 a 17. Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Filho de Deus, ora em voz alta e inteligível. Então os poderes da distração não terão influência sobre ti. 3. Intranquilidade interior Uma intranquilidade inexplicável domina-te. Justamente essa intranquilidade só pode ser removida na oração. Seja qual for a origem, pecado, nervosismo ou incredulidade. A Bíblia diz, confie os teus cuidados ao Senhor, e ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Salmo 55, 22. E continua, porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois anda ou louvarei. A ele, meu auxílio e Deus. Meus Salmos 42, 11. Ouve, somente na oração recebes ajuda também quanto a essa situação. 4. Preça A arma que Satanás usa com maior sucesso, contra muitos que querem orar, é a preça. O que a escritura diz em Eclesiastes 8, 3. Não te apreces em deixar a presença dele. Qual é o motivo da tua preça? A quantidade de serviço. Não vês fim no teu trabalho, mas justamente somente na oração. Cria-se as condições para o melhor e mais rápido término do trabalho. Quanto mais oras, tanto mais trabalhas. Sei que isso é contra a nossa lógica, mas a experiência de milhares confirma-o. E a Bíblia o diz em Isaías 55, 2, 3. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz. Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os vossos ouvidos, e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá. Pela tua oração constante, tuas tarefas diárias ficam em voltas das fontes de poder divinas. Percebes admirado que o tempo que passaste em oração fervorosa foi o melhor utilizado. E a terrível arma da preça fica sem efeito. 5. O desânimo. O desânimo é uma arma que paralisa muitas pessoas de oração. Desânimo significa, não olhar longe o suficiente. A Bíblia diz, olhando firmemente para Jesus. Isso significa, não olhar para o visível e olhar para Jesus. Olhar na oração. Estás desanimado por causa da tua fraqueza. Desanimado por causa das tuas derrotas. Desanimado por causa da dureza dos homens. Desanimado por causa de situações tristes. Paulo diz em 2 Coríntios 4.8 Em tudo somos atribulados, porém, não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Por que? Ele orava. Isaías diz, fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentos de coração, sede fortes, não temais. Eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus. E ele vem, e vos salvará. Isaías 35.3-4 Só há uma maneira de afastar o desânimo, através da oração sincera. Enquanto escrevo, parece-me que poderes ocultos querem impedir-me de escrever aquilo que ocorre. Eu sei que Satanás tenta desanimar-te para que não possas crer que a oração abre as eternas fontes de poder de Deus. Mas, pelo nome de Jesus também esses poderes foram vencidos. Digo aos corações desalentados. Orem. Façam hoje um novo começo. Digam alto. Escolho a vontade de Deus e recuso a vontade de Satanás. Pelo nome de Jesus. A vontade de Deus é que tu ores. A vontade de Satanás, que não ores. Seis indolência. A indolência é uma arma maliciosa, que Satanás usará contra aqueles que querem tornar-se pessoas de oração. E a arma da carne, da impotência. Tu te ajoelhas. Queres orar, mas não sai quase nenhuma palavra. É tudo tão difícil. A carne não consegue orar. Como podes ficar livre dessa terrível inércia e dessa impotência? Aqui está a resposta. Ora com a Bíblia. Lê sempre de novo. Em voz alta. As promessas que falam da oração. Jesus disse. Pedi. E dar-se-vos-á. Buscai. E achareis. Batei. E abrisse-vos-á. Mateus 7.7. Diz ao Senhor. Não consigo pedir. Mas tu dizes na tua palavra que devo fazê-lo. E isso perseverantemente. Mostra-lhe toda a tua miséria. Não te cala. E enquanto falas com ele sobre isso e lês sua palavra. Perceberás repentinamente como a faísca da oração te atingiu. Tua inércia desaparece. E podes chegar até o trono da graça. Jesus. Ajuda a vencer. Quando tudo desaparece. Quando vejo somente minha própria ruína. Quando não encontro poder para orar. Quando sou como um animal assustado. Ó Senhor. Queiras no íntimo das almas unir-te aos mais profundos gemidos. Capítulo 2. Os obstáculos à oração. Por isso. Quando estendeis as vossas mãos. Escondo de vós os meus olhos. E ainda que multipliqueis as vossas orações. Não as ouvirei. Porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Isaías 1.15. Alguém poderá agora dizer. E mesmo assim não tenho um espírito de oração. Não consigo orar sem cessar. Então assere os obstáculos à oração em tua vida. Coisas que paralisam as tuas asas de oração. No nosso texto o Senhor diz. Não ouvirei as vossas orações. Porque as vossas mãos estão lanchadas de sangue. Lemos o mesmo em Isaías 59.1-3. Eis que a mão do Senhor não está encolhida. Para que não possa salvar. Nem surdo o seu ouvido. Para não ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós. Para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue. E os vossos dedos de iniquidade. E os vossos lábios falam mentiras. A vossa língua profere maldade. Aqui temos o primeiro obstáculo à oração. Aquele cujos dedos estão manchados de sangue. É um assassino. Teus dedos estão manchados de sangue? Não. Respondes. Não o digas tão precipitadamente. A Bíblia diz. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. 1 João 13.15. Se no teu coração há algum ódio contra qualquer pessoa. Tuas mãos estão manchadas com sangue. Deus afasta-se de ti. Quando oras. Tu percebes. O céu parece ser de bronze. Não consegues penetrar. Por isso. Peço-te. Vai e te reconcilia com teu irmão e com tua irmã. Experimentarás que o espírito da oração será derramado sobre ti. Serás uma pessoa de oração. O segundo obstáculo. Pelo qual Deus não pode ouvir tuas orações. É encontrado em Isaías 56.3. Os vossos lábios falam mentiras. A vossa língua profere maldade. Não percebeste ainda como um poder te domina. Levando-te a falar coisas negativas sobre outros quando estás com algumas pessoas. Já não falaste coisas terríveis de um pregador do evangelho a um irmão. Com isso tocaste um ungido do Senhor. A difamação predosa é algo do pior. Tenho, por exemplo, comunhão cordial e respeito profundo por algum irmão. Então vens e me conta as coisas más da sua vida. No mesmo momento em que ouço essas coisas. O laço invisível da comunhão entre mim e ele se parte. Encontrou e continuo amável como antes. Mas no meu coração está o veneno da difamação. Ele o sente, mas nada pode fazer. Pois não sabe o que foi falado sobre ele. Quantas vezes já prejudicaste o bom nome de alguém através de falatório? Dizendo coisas que nem podes provar. Lembra-te que isso é abominável diante de Deus. Podes orar quanto quiseres. O Senhor fecha o céu sobre ti. Enquanto não te arrependeres da difamação e a reparares. Se sabes que alguém realmente está errado. Então fala com o Senhor e com ele pessoalmente sobre isso. Mas não o conta adiante. No Salmo 15 1 a 13 está escrito. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo. Quem há de morar no teu santo monte. O que vive com integridade. E pratica a justiça. E, de coração, fala a verdade. O que não difama com sua língua. Não faz mal ao próximo. Nem lança injúria contra o seu vizinho. Peço-te. Arrepende-te dos pecados da tua língua. Liberta-te do espírito da tagarelice. Pois a Bíblia diz. No muito falar não falta transgressão. Provérbios 10 e 19. Deves ser uma pessoa de oração. O terceiro obstáculo nos é descrito em 1 Pedro 3 6 a 7. Como fazia Sara. Que obedeceu a Abraão. Chamando-lhe Senhor. Da qual vós vos tornastes filhas. Praticando bem e não temendo perturbação alguma. Maridos. Vós igualmente. Vivei a vida comum do lar. Com discernimento. E, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade. Por isso que sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Para que não se interrompam as vossas orações. As orações. De vocês casais. São impedidas se algo não estiver certo no casamento. Sara chamava seu marido de Senhor. Mas era a herdeira da mesma graça. A mulher deve ser submissa ao seu marido. Pois ele é a cabeça. Como Cristo é a cabeça da igreja. Veja Efésios 5 e 22 a 25. Isso não quer dizer. Porém. Que o marido pode ser um ditador tirano. Pelo contrário. Em 1 Pedro 3 7 é ordenado ao marido que honre sua mulher. Para que suas orações não se interrompam. Todas as tensões e problemas do casamento procedem do fato de Jesus Cristo. O crucificado. Não estar entre vocês. Este é um casal feliz. Para o qual Jesus é o centro. Quando durante divergências os dois eus se aproximam ameaçadores. Jesus está entre eles. E nele eles se encontram sempre de novo. A mulher assume a sua posição diante do marido porque o ama. E o homem a sua. Diante da mulher. Porque ambos amam o Senhor. Pergunto aos casais. O casamento de vocês é levado de maneira a não interromper as orações. Se não. Arrependam-se. Arrependam-se rapidamente. Pois a hora está adiantada. O quarto sério obstáculo é a desobediência. Em Provérbios 28 9 está escrito. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei. Até a sua oração será abominável. A lei é a palavra de Deus. O Senhor quer dizer que. Aquele que fecha seus ouvidos. Seu coração. A palavra. O ouvir bíblico significa. Concordar a obediência. A sua oração é abominável. João diz com alegre certeza. E aquilo que pedimos. Dele recebemos um João 13 22. Por quê? Porque guardamos os seus mandamentos. E fazemos diante dele o que lhe é agradável. Entretanto. Presenciei em muitas reuniões de santificação que. Quando o Espírito Santo acusava alguns crentes e eu liberava a oração. Muitos filhos de Deus acusavam a Deus dizendo. Sim. Senhor. Dá-me que eu seja obediente. No fundo. Isso significa. Se não me torno obediente. Então a culpa é tua. Senhor. Por isso. Não progrides e não te tornes uma pessoa de oração. Porque estás disposto a ser predoso e a orar predosamente. Mas não a obedecer na prática. Não penses que Deus tem interesse nas tuas considerações teológicas durante a oração. Ele não tem interesse nas tuas lamentações. A Deus interessa a tua obediência. Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar 1 Samuel 15 e 22. Pode ser que agora respondas. Mas. Deus dá o querer e o poder. Isso ele te dá neste momento. Em que torna viva sua palavra em ti. Pelo Espírito Santo. Pergunto-te diante da face de Deus. Queres tornar-te obediente agora? Queres fazer agora o que ele te pede? Se disseres sim de todo o coração. Também tu serás uma pessoa de oração. Não somente pedirás. Mas também receberás na fé. Capítulo 3 As condições para orar. Oração do aflito que, desfalecido, derrama o seu queixume perante o Senhor. Atendeu a oração do desamparado. E não lhe desdenhou as preces. Salmos 102 1 17 Vamos inicialmente perguntar-nos. Qual é o verdadeiro requisito para a oração vitoriosa? Estar aflito. Por favor. Verifica na escritura. Quantas vezes o Senhor promete ajudar os aflitos e ouvir sua oração? Tu salvas o povo humilde. 2 Samuel 22 e 28 Porque viu o Senhor que a aflição de Israel era muito amarga. 2 Reis 14 e 26 Ponto fez justiça aos aflitos. Jó 36 6 Tenhas ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Salmos 10 e 17 Clamou este aflito. E o Senhor ouviu Salmos 34 6 Sim, o Salmos 149 4 chega a dizer De salvação a dor nos humildes. E assim poderíamos prosseguir. Estar aflitos significa Ser impotente, descrente de si mesmo. Só esses podem tornar-se príncipes de oração. Pois a verdadeira oração demonstra a profunda dependência do Senhor. Todos aqueles Que ainda não sabem orar sem cessar São pessoas cujo própria força freia o poder do Senhor. Sempre fico com certo receio quando ouço alguém orar. Senhor, dá-me forças. Pois o Senhor nada pode fazer com pessoas poderosas. Pelo contrário, no Salmos 102 2 está escrito Ele me abateu a força no caminho. Sentimentos de poder afastam o espírito de oração. A Bíblia diz A minha graça te basta Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza 2 Coríntios 12 9 E O Senhor é a fortaleza da minha vida Salmos 27 1 Por isso, somente os aflitos podem orar verdadeiramente. Nesse sentido digo a todos os meus leitores doentes Incapacitados e velhos. Justamente vocês podem ser príncipes e princesas de oração. Estar desamparado O Salmo 102 17 diz Atendeu a oração do desamparado E não lhe desdenhou as preces. Aqui fala-se de pessoas abandonadas e sós. Se experimentaste amargas decepções com teu irmão ou teu próximo. Sim, se mesmo o mais querido que tens no mundo te decepcionou. Então Deus o permitiu porque Quer educar-te para seres uma pessoa de oração. Isto é, Deus tira-te todos os apoios para que dependas dele unicamente. A Bíblia diz Maldito homem que confia no homem Fez da carne imortal o seu braço. Bendito homem que confia no Senhor E cuja esperança é o Senhor Jeremias 17 5 a 7 Deves frustrar-te com carne e sangue Para que o espírito de oração tenha poder sobre ti. Isso é motivo suficiente para lembrar em suave amor aqueles que te decepcionaram. Perguntemos-nos ainda Qual deve ser a nossa situação diante de Deus? Na oração Também é que a escritura é clara O Senhor está longe dos perversos Mas atende a oração dos justos Provérbios 15 e 29 Muito pode, por sua eficácia A súplica do justo Tiago 5 e 16 Sim, fraco em mim mesmo Mas perfeito Justo e sem mácula posso chegar-me diante da santa face de Deus Como é possível? Só é possível através do sangue de Jesus Conforme Romanos 13 e 25 Alcançamos a justiça que vale diante de Deus Somente pelo sangue de Jesus Tendo, pois, irmãos Intrepidez para entrar no santo dos santos Pelo sangue de Jesus Hebreus 10 e 19 Esse fato grandioso passa frequentemente despercebido Não podemos, portanto Falar com Deus sem passar em espírito pelo sangue de Jesus Porque tudo permanece tão apertado em ti quando oras Porque é tão difícil interceder por outros Porque esqueces que tens que passar pelo sangue de Jesus E não podemos passar através do sangue de Jesus Sem que o Espírito Santo glorifique o Cordeiro E sem que nós experimentemos algo da sua morte por causa dos nossos pecados Sim, sem que sejamos levados à adoração Porque o requisito para a intercessão efetiva é sempre a adoração Por isso, nunca se apresente distraído na santa presença de Deus Pois ele se fecha diante de ti se não te aproximares Consentemente através do sangue de Jesus Começa a adorá-lo Ao pai e ao filho E verás como teu coração se alegra e poderás fazer intercessão Perguntemo-nos mais Qual é a melhor hora para a oração? Muitos dirão De manhã Naturalmente A escritura diz Ele me desperta todas as manhãs Desperta meu ouvido para que eu ouça como os eruditos Isaías 54 Só tem vitória diariamente aqueles que tiveram antes um encontro com o vencedor Aquilo que és no período de silêncio da manhã És durante todo o dia Queremos responder essa pergunta ainda por outro ângulo Conforme a escritura Em Hebreus 4 e 16 está escrito Acheguemos-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça Afim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna Quando precisamos de socorro, sempre precisamos chegar à situação de 1 Tessalonicenses 5 e 17 Orar sem cessar Oração direta e indireta Constantemente no trabalho Nesta época em que o mundo está repleto de poderes demoníacos Somente pessoas que estão constantemente em contato com o Senhor podem subsistir Nestes tempos finais em que as tentações crescem Somente pessoas de oração experimentam a vitória do Senhor Neste último período de graça em que as trevas aumentam Só aqueles que aprenderam a orar andam na luz Neste tempo em que o mundo se endurece sempre mais Somente pessoas de oração podem arrebatar as almas do diabo Pessoas que oram são realizadoras de milagres Crê no trono, com poder Pessoas que oram são dominadoras do mundo Seu salário é real Por isso, orai, orai, orai sem cessar Capítulo 4 A garantia de resposta à oração Deus não é homem, para que minta Nem filho do homem, para que se arrependa Porventura, tendo-lhe prometido, não o fará Ou tendo falado, não o cumprirá Números 23 e 19 Perguntemo-nos, que garantias temos de que Deus realmente ouve nossas orações Uma inludível promessa de Deus Devemos começar a levar a sério as promessas de Deus na Bíblia Nosso terrível problema é que confiamos mais em sentimentos Em carne e sangue Em experiências e em nossa capacidade Do que nas promessas de Deus Por isso o coração do Senhor se entristece Deus não é homem, para que minta Nem filho do homem, para que se arrependa Porventura, tendo-lhe prometido, não o fará Ou tendo falado, não o cumprirá Quando Jesus diz, pedi E dar-se-vos-á Ele realmente pretende dizer isso E não uma frase vazia Na oração podemos apontar para essas promessas e dizer Tu disseste, Senhor E na sua promessa temos a garantia de resposta 2 O precioso nome de Jesus Jesus disse-nos repetidamente esta verdade E tudo quanto pedir diz em meu nome Isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho João 14 e 13 E se me pedir diz alguma coisa em meu nome Eu o farei Versículo 14 Isso não é uma promessa clara Em verdade, em verdade vos digo Se pedir diz alguma coisa ao Pai Ele vou-la concederá em meu nome Até agora nada tem despedido em meu nome Pedi e recebereis Para que a vossa alegria seja completa João 16 e 23 a 24 Nessas três afirmações de Jesus Vemos o seguinte Se pedirmos ao Pai em seu nome Ele o fará O Pai o dará E nós o receberemos Portanto, uma tripla promessa de resposta Fará, dará e receberemos Por isso, ó Filho de Deus Aprende também a tripla oração Intensidade crescente A que o Senhor nos convida Pedi Pedir a solicitar Buscai Buscar a insistência É desejar o cumprimento da promessa Bater Bater é insistir constantemente diante da porta dos céus O maravilhoso da oração é que Enquanto oramos Tornamos-nos capazes de intensificar nossos pedidos Pois Deus faz-nos saber que certamente responderá Se pedirmos em nome de Jesus E o que significa Pedir em nome de Jesus Isso não somente significa Sacar cheque já assinado Que me apago integralmente Porque o seu signatário tornou-se herdeiro de todas as coisas Mas significa também Confessar seu nome diante de Deus Com isso, digo sim ao nome de Jesus Sim ao Salvador Sim à sua cruz E porque Deus também diz sim a esse nome Porque aceita totalmente o sacrifício de Jesus em nosso lugar Meus pedidos encontram a sua realização A minha vontade se une à sua santa vontade É isso que Jesus quer dizer em João 15 e 7 Se permanecerdes em mim E as minhas palavras permanecerem em vós Pedireis o que quiserdes E vos será feito Estás disposto a submeter-te totalmente ao seu nome É teu desejo sincero te tornares um com Jesus Se isso é verdade Então abre-se para ti uma nova realidade Que poucos conhecem A ação da glória de Deus em através da tua vida Em resposta às tuas orações E tudo quanto pedirdes em meu nome Isso farei Três nossa própria sinceridade Hebreus 10 e 19 nos convida a entrar no Santo dos Santos Pelo sangue de Jesus Pois temos um sumo sacerdote sobre a casa de Deus Antes que nos cheguemos a Deus somos ainda alertados Aproximemos-nos com sincero coração Hebreus 10 e 22 Teu coração é sincero Quando pedes ao Senhor que perdoe o teu pecado Estás também disposto No fundo do coração A romper com esse pecado Ou estendes uma mão ao Senhor Para receberes o perdão Enquanto com a outra seguras o pecado Então estás mentindo diante da sua santa face Quando oras Pedindo que o Senhor mande muitos obreiros para sua vinha Para que o mundo fique repleto do Evangelho E tu mesmo não estás disposto a ir e a sacrificar Então tua oração é uma mentira Dissimulação Deus diz na sua palavra Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos Provérbios 2-7 Talvez perguntes Como posso saber se minha oração é sincera Ou talvez ainda mentirosa Há uma característica infalível Tu és mentiroso quando Em pedosa autosatisfação Tens uma boa impressão de ti mesmo Achas que sempre fazes o teu dever Que vives de modo agradável a Deus Que nada deixará de funcionar por falha tua Que tens uma doutrina de fé comprovada e ortodoxa Quando estás assim satisfeito contigo mesmo És um mentiroso Um hipócrita diante de Deus Pois a escritura diz Se dissermos que não temos pecado nenhum A nós mesmos nos enganamos E a verdade não está em nós 1 João 1-8 Milhares e milhares de membros de igrejas e congregações Oro nesta hipocrisia predosa Mas somente quando estiveres convicto da tua completa detestabilidade Quando tiveres perdido a fé em ti mesmo Terás a verdadeira disposição do coração Porque assim diz o alto O santo Habito no alto e santo lugar Mas habito também com o contrito e abatido de espírito Para vivificar o espírito dos abatidos E vivificar o coração dos contritos Isaías 57-15 Queridos irmãos Quando vocês se tornarem pessoas de oração Conhecerão mais profundamente a si mesmos Há muitos que vão todos os domingos à mesa do Senhor Que receberam o batismo bíblico Muitos Que conhecem a pura e clara palavra de Deus Mas que não conhecem a si mesmos E por isso mentem na oração A mentira está na nossa carne e no nosso sangue Mas não há nada mais purificador E que desvenda o coração do que a oração existente Nesta disposição começo a enxergar o meu pecado como Deus o vê Somente na sua presença sou arrancado do velho desleixo religioso Das formalidades mortas E levado à verdade viva Somente então compreendo com meu espírito E não Como até então Com o meu raciocínio Jesus A verdade E ele diz E conhecereis a verdade E a verdade vos libertará João 8 em 32 Todas as algemas insolúveis Todas as perguntas sem resposta Todos os vícios obstinados e secretos Que se impõem-me na tua vida de fé Se originam do fato de ainda não teres reconhecido a verdade sobre ti mesmo Por isso Peço-te com insistência Começa a procurar o Senhor com o coração disposto e verdadeiro Como nunca antes E terás a garantia de que és ouvido Capítulo 5 A oração na fé De fato Sem fé é impossível agradar a Deus Por quanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe O que se torna galardoador dos que o buscam Hebreus 11 e 6 Peça-a Porém Com fé Em nada duvidando Pois o que duvida é semelhante a onda do mar Impelida e agitada pelo vento Não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa Tiago 1 6 a 7 Nossa próxima pergunta é Como devemos orar Na fé O que significa orar na fé? Significa Apoiar-se na oração sobre as promessas de Deus Não podemos crer sem termos um fundamento Há pessoas que exclamam Precisa somente crer E receberás Mas elas estão completamente enganadas Em cada situação preciso de uma bem determinada promessa de Deus Na qual posso fundamentar minha fé E isso é maravilhoso As promessas existem Para os solitários E eis que estou convosco todos os dias Mateus 28 20 Para os fracos O poder se aperfeiçoa na fraqueza 2 Coríntios 12 e 9 Para os ansiosos Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade Porque ele tem cuidado de vós 1 Pedro 5 7 Para os tristes Portanto não vos entristeçais Porque a alegria do Senhor é a vossa força Nemias 8 e 10 Para os doentes Eu sou o Senhor que te sara Êxodo 15 e 26 Ouve Para cada situação específica Deus deu uma promessa determinada Para que tu possas apoiar-te com toda certeza E na fé sobre essas palavras de Deus Porque não oures corajosamente na fé Sem fé é impossível agradar a Deus Hebreus 11 6 Tua luta é que as promessas de Deus Contradizem aquilo que tu sentes Percebes e vês Mas a oração é a maior expressão da fé Isto é Tu não te deixas mais prender pelo visível Mas deixas-te determinar pelo invisível A incredulidade crê o que vê A fé vê o que crê Na fé vemos o poderoso Senhor Na fé vemos como ele age Na fé vemos as torrentes de bênçãos Que ele quer derramar Na fé vemos milhares de pecadores que se arrependem Na oração na fé aceitamos suas promessas como verdadeiras Apesar de ainda não vermos a realização João testemunha E aquilo que pedimos Dele recebemos porque guardamos os seus mandamentos E fazemos diante dele o que lhe é agradável 1 João 13 22 A fé transpõe a sua rocha e compreende o todo poderoso Filho de Deus Começa a apoiar-te em oração sobre as promessas de Deus E experimentar as milagres Naturalmente isso é contra a nossa lógica humana e nosso raciocínio Deus destruiu a sabedoria dos homens Deus não age logicamente Com ele deves tornar-te como uma criança Deves poder exclamar com Isaías Que direi? Como prometeu? Assim me fez Isaías a 38 15 Maravilhoso Deus Deus espera que eu utilize suas promessas na oração na fé E mais Como devemos orar? Com perseverança A Bíblia diz em Romanos 12 12 Cede Na oração perseverantes Aqui percebe-se quais orações são sentimentais Logo desistimos Deus prova tua fé Quando não responde imediatamente a tua oração Muitos perdem as maiores bênçãos Porque desistem e param de orar exatamente antes do Senhor responder Por quê? Porque frequentemente vemos no objeto da oração exatamente o contrário daquilo que pedimos Por exemplo Quando tu oras pela salvação do teu filho Do teu marido Da tua mulher Verás frequentemente que eles se afestam ainda mais do Senhor Pois Satanás age com interesse especial em pessoas pelas quais se está orando Porque ele sabe que Deus Cedo ou tarde Responderás as orações Portanto Não desanima Persevera Mesmo que vejas o contrário daquilo que estás pedindo Pois exatamente então tens a garantia de resposta a oração Com conformação Se não conheces a vontade de Deus em algum assunto Então ora de todo o coração Com perseverança Mas com conformação Quando Davi perdeu um filho por causa dos seus pecados Ele estava gravemente enfermo Orou como nunca antes Lemos em 2 Samuel 12 e 16 Buscou Davi a Deus pela criança Jejuou Davi e Vindo Passou a noite prostrado em terra Os servos de Davi temiam informar-lhe que a criança estava morta Entendendo Porém Davi que a criança estava morta Levantou-se da terra Lavou-se Ungiu-se Mudou de vestes Entrou na casa do Senhor E adorou Davi estava conformado com a vontade de Deus Porque sabia Isso deve cooperar para o meu bem Filho de Deus aflito Quando és atingido por uma desgraça Ora com conformação Pois o que achas que seja mais importante Que Deus afaste a aflição de ti Ou que tu aprendas aquilo que Deus quer ensinar-te através dela Ora com conformação Pois Romanos 8 e 28 vale também para ti E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus Daqueles que são chamados segundo o seu propósito Devemos orar segundo a vontade de Deus Sim, pensarão alguns Em cada oração devemos dizer Senhor Seja feita a tua vontade Mas isso não é verdade Somente quando não conhecemos a vontade de Deus sobre certo assunto Dizemos Seja feita a tua vontade E não a minha Se, porém Conhecemos a vontade do Senhor E mesmo assim dissermos Senhor Seja feita a tua vontade Essa expressão é incredulidade camuflada Deus nos mostra claramente a sua vontade Um, por expressas promessas na Bíblia Dois, guiando-nos pelo Espírito Santo Três, por determinadas situações e circunstâncias Não temos o direito de dizer Senhor, seja feita a tua vontade Quando ele nos deixou conhecer a sua vontade Há filhos de Deus que sempre novamente estão em dúvida Se isso ou aquilo é a vontade de Deus Podes ficar imediatamente curado disso se puderes dizer Quero a vontade de Deus a qualquer preço Então não podes mais errar Pois teu caminho está preparado até ao objetivo final Segundo Efésios 2 e 10 Porque somos feituras sua Criados em Cristo Jesus para as boas obras As quais Deus preparou para que andássemos nelas Se Vires então dois caminhos diante de ti Ora infantilmente sobre o assunto Em um ficarás intranquilo Não o segue No outro ficas feliz e tranquilo Então segue-o em nome de Jesus Pois tu queres a vontade do Senhor E então o seu Espírito te guiará em toda a verdade Não podes errar Porque a tua vontade está submissa a sua vontade A vontade de Deus é que tu ores na fé A vontade de Deus é que tu perseveres na oração A vontade de Deus é que tu não percas mais tempo E te disponhas para ele na luta da oração Orando segundo a sua vontade Capítulo 6 A oração no Espírito Também o Espírito Semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza Porque não sabemos orar como convém Mas o mesmo Espírito intercede por nós Sobre maneira congemidos e inexprimíveis Romanos 8 e 26 Perguntemos-nos ainda Como devemos orar No Espírito Nosso texto nos diz o sentido da oração O Espírito Santo ora através daquele que ora Pode-se orar de três maneiras Com entendimento Isto é Repetez o que dizem os outros Usa-se expressões aprimoradas e apropriadas Tais orações tem Porém Poucos efeitos Pode-se orar sentimentalmente Isto é Emotivamente Onde se está envolvido em sentimentos Mas também Isso é normalmente um fogo de palha A oração bíblica e vitoriosa é Entretanto A oração no Espírito A verdadeira oração é um efeito do Espírito de Deus Uma verdadeira oração vem de Deus Passa por aquele que ora para o objeto da oração E volta novamente a Deus Deus ama os homens terno e profundamente A Bíblia diz O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade 1 Timóteo 2 4 Quanto mais Porém Um homem peca Tanto mais ele é envolvido pelos poderes das trevas Deus fala a ele através de sofrimentos e bênçãos Mas ele torna-se sempre menos capaz de ouvir Deus quer salvá-lo Mas o homem natural Envolto pelos poderes das trevas Nada percebe das coisas do Espírito Mas agora Deus procura alguém Quem Por favor Leia o que está escrito em Ezequiel 22 e 30 Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra Para que eu não a destruísse Mas a ninguém achei Uma acusação abaladora Disso concluímos que o Deus vive elevado a desviar a destruição dos pecadores Quando surgem pessoas que se colocam na brecha Fazendo-se de muros Mas ele não acha ninguém Como? Porém Deus é colocado nessa situação Tão logo um filho de Deus se coloca na brecha Fazendo-se de muro para o pecador Que ora diante dele Como canal Isto é O Espírito de Deus começa a gemer através daquele que ora Através dele o Espírito joga torrentes de luz nas trevas Onde se encontra o pecador Através daquele que ora Ele abençoa os que se deixam abençoar E o resultado é O pecador é acordado e vem para a luz Ele começa a ouvir É convencido e encontra Jesus Eu te digo insistentemente Há muito tempo Deus te busca para orares Mas não te encontra Tu não tens tempo Se soubesses Quão ilimitadamente Deus vivo quer agir através de ti Terias um único desejo Tornar-te um homem de oração A acusação é contra ti Busquei entre eles Mas a ninguém achei Eles falam piedosamente Agem piedosamente São ativos Mas não oram Na tua presença Junto a ti Almas vão para a perdição eterna Uma eternidade sem Cristo Porque tu não oras Teus filhos Teus parentes Nunca poderão conhecer Cristo Porque tu não oras espiritualmente Todos os grandes despertamentos no reino de Deus Tiveram sua origem na oração espiritual Tiago diz Nada tendes Porque não pedis Tiago 4.2 Não pensem que o diabo tem algo contra as atividades de vocês Podes trabalhar e fazer muito no reino de Deus Mas tudo é vazio e sem poder Não há frutos eternos Porque tu não oras Vocês ainda não perceberam como o diabo impede as orações Busquei entre eles Mas a ninguém achei Tu és o homem Tu és a mulher que Deus busca Queres gastar tua vida sem que te tornes uma pessoa de oração? Não vês como tua pregação Teu testemunho Tua distribuição de folhetos Teu cantar Tua própria vida de fé Está correndo em ponto morto Por que não oras? Deus busca pessoas de oração também hoje Como devemos orar? Seriamente Muito pode Por sua eficácia A súplica do justo Tiago 5.16 Deus não ouve em primeiro lugar as palavras da nossa oração Essas podem ser irrepreensivelmente pedosas e ortodoxas Mas ele prova os nossos corações Quão séria deve ser a nossa oração? Tanto quanto é sério o assunto Não é terrivelmente sério quando pessoas vão para a perdição eterna? Ou vocês não creem na realidade do inferno? Deus não é verdadeiro? Ou vocês já sucumbiram à falsa doutrina da reconciliação universal? Então vocês não podem orar seriamente Não é terrivelmente sério que o nome do nosso Deus é blasfemado por muitos que permanecem no pecado? Não é sério que a igreja de Jesus se encontra paralisada e morta Enquanto Jesus está voltando Orem seriamente Agora apresenta-se uma dúvida O pensamento de Deus sobre algum assunto é mudado pelas nossas orações? Não Nunca podemos mudar Deus e suas opiniões O que ocorre é exatamente o contrário Pela oração séria nós somos mudados Nós somos colocados na disposição interior em que Deus pode nos abençoar E através de nós a outros O mundo Quando, por exemplo, pecadores ouvem o evangelho Os seus pecados ainda estão sobre eles Eles são culpados Ainda não tem perdão Deus não quer então perdoar os pecados? Naturalmente quer Porque eles não têm então o perdão Porque ainda não se encontram na disposição interior necessária No arrependimento Logo que se arrependem Recebem a benção do perdão dos pecados Deus não quer um despertamento Deus não quer dar uma ação do Espírito Naturalmente Ele quer Ele disse Porque derramarei água sobre o sedento E torrentes sobre a terra Seque Isaías 44.3 Jesus disse Eu vim para lançar fogo sobre a terra E o bem quiser a que já estivesse a arder Lucas 12.49 Porque então ainda não chegou o despertamento Porque nós filhos de Deus ainda não estamos na correta disposição interior Deus não pode abençoar O canal está impedido Somente quando começarmos a orar unidos e seriamente Humilhando-nos O Senhor vai abrir os céus e dar um poderoso movimento do Espírito E é da vontade de Deus que batamos a porta do céu Ele quer essa insistência Sim Ele quer Deus recusou Jacó Quando este se agarrou no anjo do Senhor em Peniel exclamando Não te deixarei ir Se me não abençoares Dizendo-lhe Assim não é possível Jacó Não Está escrito E o abençoou ali Gênesis 32.29 Quando a ira de Deus se acendeu sobre o povo de Israel E ele queria destruir o povo Moisés colocou-se diante do Senhor e pediu Apoiando-se nas suas promessas Ele se colocou na brecha Para que Deus não destruísse o povo E o que fez o Senhor? Disse ele Moisés Assim não se deve agir Não Lemos em Êxodo 32.14 Então se arrependeu o Senhor do mal que disser havia de fazer ao povo Ó Tu filho de Deus Tu foste chamado a ser uma pessoa que ora seriamente No espírito e com poder Capítulo 7 A oração vitoriosa Sucedeu que No momento de ser oferecido o sacrifício da tarde O profeta Elias se aproximou E disse Ó Senhor Deus de Abraão De Isaac e de Israel Manifeste-se hoje que Tu és Deus em Israel E que eu sou o Teu servo E que conforme a Tua palavra fiz todas estas coisas Ponto Responde-me Senhor Responde-me Para que este povo conheça que Tu és o Senhor Deus E que Tu fizeste voltar o seu coração Então caiu o fogo do Senhor E consumiu o holocausto E a lenha E as pedras E o pó E ainda lambeu a água que estava no reigo O que vendo todo o povo Caíram sobre os seus rostos E disseram Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus E Elias lhes disse Lançai mão dos profetas de Baal Que nenhum deles escape E lançaram mão deles E Elias os fez descer ao ribeiro de Kizom E ali os matou Um reis 18 e 36 a 40 Na vida de Elias vemos uma representação da oração vitoriosa Sua oração venceu Literalmente O inimigo Quem era esse inimigo? Era Baal com seus sacerdotes O ídolo e seus servos Eram aqueles que dividiam o coração do povo de Israel Toda a terra está infestada deles Essa é uma figura dos demônios Que cercam também a nós E que infestam o mundo São os espíritos do abismo Espíritos de indolência De incredulidade De amor ao mundo E de idolatria Que querem dividir o nosso coração E agora vejam Elias venceu esses inimigos Através de que? Através da oração Oh! Que nos tornássemos homens de oração Todos os inimigos à nossa volta Teriam que fugir diante da Santa Majestade de Deus Que se manifestaria através da nossa oração Eu digo a todos O Deus de Elias vive ainda hoje Como era a oração de Elias Um era uma oração determinada Esse é um grande segredo O Senhor Jesus diz que não devemos falar muito Usando divãs repetições Como gentios Ele quer dizer com Isso Que devemos clara e determinadamente pedir por aquilo que nos pesa no coração Muitos vivem cercados por uma nuvem piedosa Usam um palavreado impressionante diante do Senhor E quando se levantam dos seus joelhos não sabem mais o que oraram Aprende também tu a orar determinadamente Essa oração concreta é nada mais que contar com o Salvador vive presente Que é poderoso para intervir e ajudar imediatamente Elias diz Fique hoje sabido que tu és Deus em Israel 2. A oração de Elias teve uma razão correta A razão mais profunda do seu coração não era nem a conversão do povo Mas a honra de Deus Ele diz Fique hoje sabido que tu és Deus em Israel E no versículo 37 Responde-me, Senhor Responde-me Para que este povo saiba que tu, Senhor És Deus A ardente paixão na vida de Elias era a honra de Deus Somente depois ele diz no versículo 37 E que a te fizeste retroceder o coração deles É bom que tu ireis pela conversão da tua mulher Do teu marido ou do teu filho Mas porque afinal queres que eles se convertam Tu dizes Para que não se percam Então preciso dizer-te que esse é um motivo pouco profundo Se Deus, em sua misericórdia, mesmo assim te atende Esse atendimento é retardado e dificultado pelos teus motivos egoístas Sim, teu marido, tua mulher, teu filho não devem perder-se Há, porém, mulheres que oram pela conversão do seu marido Enquanto a razão mais profunda do seu coração é realmente o desejo de que a sua vida não seja mais tão difícil E que ele também comece a ir às reuniões Como o Senhor é paciente Quando orares pela conversão dos teus parentes O primeiro motivo deverá ser Senhor, teu santo nome é blasfemado pela sua situação de incredulidade Salva-os Para que tu sejas honrado e recebas a recompensa das tuas dores 3 A oração de Elias tinha por base a inabalável certeza de ser ouvido Como ele poderia saber que o Senhor ouviria imediatamente em seguida sua curta oração Ele poderia ter passado um vexame diante dos sacerdotes de Baal Milhares de pessoas assistiam com a respiração suspensa Eu creio que a certeza de Elias se originava da sua obediência absoluta diante do Senhor Ele exclama na sua oração Fique hoje sabido que tu és Deus de Israel E que eu sou o teu servo E que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas Em outras palavras Senhor não estou aqui por iniciativa própria Fiz, porém, tudo o que me ordenaste E agora faz tu aquilo que não posso fazer Vemos quão decididamente Elias seguiu o caminho da obediência já nas suas atitudes exteriores Ele não orou deste modo antes de restaurar o altar do Senhor Que estava em ruínas Versículo 30 Ele estava em pé sobre o terreno do altar Assim podemos orar vitoriosamente Quando damos o primeiro passo para a obediência Quando estamos em pé sobre o terreno do altar Sobre o terreno da cruz Quando constantemente entregamos nossa vida na morte de Jesus Podemos dizer Senhor, fiz todas as coisas segundo a tua vontade Estátua do profeta Elias no Monte Carmelo Perto de Armagedom Matando os falsos profetas de Baal Em segundo lugar Elias somente começou a orar no momento em que se devia apresentar a oferta de manjares Versículo 36 Que maravilhosa figura Se lembrarmos que a oferta de manjares era um dos cinco sacrifícios do Antigo Testamento Em que não era derramado sangue A oferta de manjares nos lembra a santa vida de Jesus Que não necessitava do sangue e da reconciliação A epístola aos Hebreus diz Porque nos temos tornado participantes de Cristo Hebreus 13 e 14 Nós deveríamos nos identificar com a oferta de manjares Com a santa vida de Jesus Pois assim diz o Senhor Santos sereis Porque eu, o Senhor vosso Deus Sou Santo Levítico 19 e 2 Viver no terreno da cruz e na santificação consciente A expressão prática da obediência Através da qual também o Senhor ouve as orações e envia fogo do céu Por isso, João diz na sua primeira carta E aquilo que pedimos, dele recebemos Porque guardamos os seus mandamentos E fazemos diante dele o que lhe agradava Eu lembro que Elias, como diz Tiago Era um homem igual a nós Mas Elias era tão poderoso na sua oração Porque fazia o que Deus queria Vocês conhecem o triplo grandioso resultado desta oração O fogo do Senhor caiu do céu e consumiu tudo Não somente o holocausto Mas também o que era duro Frio e do mundo Lenha, pedras, terra e água Que maravilhoso será aprendermos a orar como Elias Sobre o terreno da cruz e santificados Então o Senhor aceitará nosso holocaustos E tudo que é terreno Lenha, pedras e terra Será consumido pelo seu fogo Através da oração de Elias O povo cego reconheceu o Senhor Pois exclamou O Senhor é Deus O Senhor é Deus Se quisermos que este mundo endurecido Religioso e incrédulo volte a conhecer a glória do Senhor Precisamos de homens que orem como Elias Outra consequência da oração de Elias Foi o fato de que na mesma hora Os inimigos empedernidos Que enganavam o povo Foram vencidos e executados Porque o Deus de Elias vive ainda hoje e é o mesmo Pergunto Quem quer ser um homem de oração como Elias? Então dobra agora teus joelhos e te entrega ao Senhor O Deus de Elias vive hoje e ainda reponde as tuas dúvidas Enche-te com o Santo Espírito Quer tua vida conduzir Oh, restaura o teu altar Entrega-lhe tua vida inteira Aquele que é o mesmo sempre dará a resposta certamente O Deus de Elias vive hoje ainda Ele é o mesmo Crê e quer contigo nesta hora estabelecer aliança nova Capítulo 8 A oração que transmite vida E depois destas coisas sucedeu que adoeceu o filho desta mulher Dona da casa E a sua doença se agravou muito Até que nele nenhum fôlego ficou Então ela disse a Elias Que tenho eu contigo Homem de Deus Vieste tu a mim para trazeres a memória a minha iniquidade E matares a meu filho E ele disse Dá-me o teu filho E ele o tomou do seu regaço E o levou para cima Ao quarto Onde ele mesmo habitava E o deitou em sua cama E clamou ao Senhor E disse Oh Senhor meu Deus Também até a esta viúva Com quem me hospedo Afligiste Matando-lhe o filho Então se estendeu sobre o menino três vezes E clamou ao Senhor E disse Oh Senhor meu Deus Rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele E o Senhor ouviu a voz de Elias E a alma do menino tornou a entrar nele E reviveu E Elias tomou o menino E o trouxe do quarto a casa E o deu a sua mãe E disse Elias Vês aí Teu filho vive Então a mulher disse a Elias Nisto conheço agora que tu és homem de Deus E que a palavra do Senhor na tua boca é verdade 1 Reis 17 17 a 24 Aqui temos uma oração que transmitiu vida A vida irrompeu ali onde a morte deste mundo queria impor o seu poder Em todos os lugares onde há pessoas que oram com autoridade espiritual Irrompe o poder da vida do ressuscitado E os mortos revivem Falo aqui de espiritualmente mortos Vamos agora analisar mais detidamente a oração de Elias 1 Essa oração foi uma oração solitária Pois Elias subiu ao quarto Aqui está um grande segredo Quando o Senhor Jesus falou da oração solitária Ele disse Entra no teu quarto E Fechada a porta Orarás até o pai Mateus 6 6 A oração que transmite vida é feita em solidão 2 Essa oração que transmitiu vida Foi feita por um homem que levou um peso para a solidão Um menino morto Ponto tomou dos braços dela E o levou para cima Ao quarto Deus quer confiar-te em seus pesos Jeremias fala no capítulo 23 e 33 do peso do Senhor Essa palavra peso ou pesado é frequentemente repetida na Bíblia Profetas e homens de Deus o carregaram chorando por sua causa diante de Deus Meus irmãos no Senhor A volta de vocês a pesos do Senhor O peso da igreja morta de vocês O peso de pessoas espiritualmente mortas O peso de um mundo maduro para o juízo Quem quer levá-los à solidão Ao santuário Tais carregadores de peso são verdadeiros homens de oração Quanto mais te pressiona o peso Tanto mais gloriosa será a vitória que o Senhor te dará na oração O que maiores pesos carregou em todos os tempos foi Jesus Cristo Dela está escrito Eis o Cordeiro de Deus que tira Leva O pecado do mundo Seu peso era inexplicavelmente pesado Por isso também sua vida oração era infinitivamente profunda E sua vitória impressionantemente gloriosa 3 Essa oração de Elias foi uma entrega da própria comodidade Pois no versículo 19 está escrito Que ele deitou o menino morto sobre a sua cama O profeta Elias certamente era um homem de renúncia Ele não tinha bens terrenos Ele havia renunciado às comodidades e vantagens deste mundo por amor do serviço Ele tinha somente esse pequeno quarto E essa cama certamente era a única comodidade O lugar de repouso para o seu corpo cansado Mas ele renuncia exatamente a esse último pedaço de vida privada Por amor do objeto da sua oração Ele deita o menino morto sobre a sua cama Esta é uma grande verdade Aquilo que custa pouco Vale pouco Até onde estás disposto a renunciar às coisas agradáveis e comodas deste mundo Para seguir és o caminho da morte Que nos assemelhamos a Jesus Como está escrito em 2 Coríntios 8 9 Que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós Para que pela sua pobreza vos tornásseis ricos Na medida em que estamos dispostos a sacrificar a própria vida Também na oração Outros podem participar da vida de Jesus O ponto culminante da entrega de Elias na sua oração ocorreu quando ele se estendeu por três vezes sobre o menino e clamou ao Senhor Ó Senhor meu Deus Rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele Imaginemos Elias, que estava vivo Identifica-se com o menino morto Com essa atitude ele diz Tua morte é minha morte E tua vida é minha vida Assim ela clama ao Senhor e o Senhor o ouve O menino reviveu Que maravilhosa figura do nosso Elias Celestial O próprio Jesus Cristo Ele, que é a vida eterna Identifica-se com a morte eterna Que somos nós Mortos nos vossos delitos e pecados Efésios 2 1 Quando ele estava dependurado na cruz Identificou-se com o teu e com o meu pecado Como está escrito em 2 Coríntios 5 e 21 Aquele que não conheceu o pecado Ele o fez pecado por nós Ele orou por mim e por ti E dizia Jesus Pai, perdoa-lhes Porque não sabem o que fazem E, repartindo as suas vestes Lançaram sortes Lucas 23 e 34 És um discípulo de Jesus Tu dizes Sim Então te conto hoje o mistério da oração que transmite vida Une-te em espírito com os homens mortos espiritualmente Estendete diante de Deus e clama a ele continuamente Insiste Deixa que tua disposição de morrer por outros seja completa Muitos desistem rapidamente O Senhor Jesus poderia ter desistido logo Em Getsemane ele poderia ter destruído o inimigo Quando o povo provocou a descer da cruz Ele poderia ter chamado milhões de anjos Mas, sua morte foi completa Ele entregou sua vida por nossa causa Jesus Cristo ficou 3 dias no sepulcro A entrega da vida de Elias foi completa Pois estendeu-se 3 vezes sobre o menino A sua oração foi de entrega total Eu te digo com grande certeza Que Deus quer transmitir a vida de Jesus a outros através da tua morte Veja 2 Coríntios 4 e 10 a 11 Creio que a razão de tantos nascimentos espirituais defeituosos na pregação está resumida em duas palavras Não completamente Não completamente entregue Não completamente morto Não disposto a renunciar completamente à vida Deus nunca faz um trabalho parcial Mas tu fazes na oração No testemunho Na vida Peço-te sinceramente Torna-te um Elias Alguém que quer levar os pesos do Senhor em oração Que renuncia a sua própria comodidade Que em oração entrega a sua vida ao Senhor e Desta forma Ao objeto da oração Se fizeres isso acontecerá o mesmo que com Elias O Senhor atendeu a voz de Elias E a alma do menino tornou a entrar nele E reviveu o versículo 22 O Senhor quer atender a tua oração E através dela dar a vida eterna a muitos Capítulo 9 A oração com perseverança Então partiram dali aqueles homens E foram para Sodoma Porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor E aproximando-se a ele Disse Destruíras o justo com o ímpio Gênesis 18 e 22 a 23 Quão poderoso o homem de oração era Abraão Ele permaneceu na presença do Senhor Ele orava com perseverança O fato de que ele era um poderoso homem de oração É provado pelos resultados que sua oração teve Um pela oração de Abraão Ocorreu em Sodoma Uma confrontação de poderes da luz com poderes das trevas Quando os anjos em Gênesis 19 e 4 a 5 Tinham chegado a Ló e queriam passar a noite em sua casa Aconteceu o seguinte Mas antes que se deitassem Os homens daquela cidade cercaram a casa Os homens de Sodoma Assim os moços como os velhos Sim Todo o povo de todos os lados E chamaram por Ló E lhe disseram Onde estão os homens que A noitinha Entraram em tua casa Traze-os fora a nós para que abusemos deles Gênesis 19 e 4 a 5 Aqui temos o ponto crítico Lá onde Neste mundo cheio de demônios Tudo passa ligeiro e rotineiramente Há falta de oração Os anjos de Deus se aproximaram da casa de Ló E entraram em conflito com os anjos de Satanás Vocês Filhos de Deus Porque temem a confrontação com os poderes das trevas Existe falta de oração na vida de vocês Permaneçam na presença do Senhor Perseverem na oração Assim vocês experimentarão Haverá movimentação no ar Movimentação em tua igreja Em tua família Em tua cidade Pois onde se ora Deus manda seus poderes da luz para dentro das trevas Quem De joelhos Luta na oração e clama a Deus Faz iniciar uma luta no mundo invisível Dois Pela oração de Abrão Revelou-se a vitória do Senhor O soberano poder de Deus Sobre o poder das trevas Lemos no capítulo 19 e 11 E feriram de cegueira Os que estavam foram Desde o menor até o maior De modo que se cansaram A procura da porta Louvado seja o Senhor A luta já está decidida Jesus é o vencedor Essa vitória Porém Pode tornar-se eficaz e visível Somente lá onde estão homens como Abraão Que permanecem na presença do Senhor A vitória de Jesus deve manifestar-se em tua cidade Deus nos dê graça para que crucifiquemos a nossa carne preguiçosa Indolente e frouxa E permaneçamos perante o Senhor Até que a vitória de Jesus se revele à vista de todos 3 Pela oração de Abraão Ló O homem em favor de quem Abraão intercedeu Entrou em extrema aflição E arremessaram-se contra o homem Contra Ló E se chegaram para arrombar a porta Capítulo 19 e 9 Vocês experimentarão que Quando levam pessoas Em favor das quais estão dirigidos a orar Com os seus nomes a presença do Senhor E se vocês perseverarem na oração Esses tais finalmente entrarão em extrema aflição interior Em pressão interior e externa Em convicção de pecado Em conflitos com as pessoas da sua redondeza Ora, ora, ora para que os homens presos ao mundo A tua volta entrem nessa aflição Assim eles se tornam maduros para aceitar a salvação 4 Pela poderosa oração de Abraão Ló foi salvo Em Gênesis 19 e 29 está escrito Ao tempo que destruía as cidades da Campina Lembrou-se Deus de Abraão E tirou a Ló do meio das ruínas Quando subverteu as cidades em que Ló habitara Arrependamos-nos de joelhos Porque não permanecemos na presença do Senhor Não me venhas agora com considerações teológicas Tais como Deus é bem capaz de achar os homens que deseja salvar Digo com toda ênfase Pessoas da sua redondeza entram em eterna condenação Porque vocês não oram Se Abraão não tivesse orado Ló estaria perdido Se Abraão não tivesse intercedido em favor dele Ló teria perecido Mas Abraão orou Pessoas de oração são realizadoras de milagres 5 Pela oração de Abraão não somente Ló foi salvo Mas ocorreu também uma divisão em sua família De repente manifestou-se que deles realmente era salvo e quem não Antes da fuga de Sodoma está escrito no versículo 26 E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal Devemos contar com o fato de que a oração perseverante no poder de Deus causa divisões rigorosas Ela separa igrejas, grupos de crentes, famílias, matrimônios O Senhor Jesus diz Não penseis que vim trazer paz, mas a espada Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai Entre a filha e sua mãe e entre a nora e sua sogra Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim Não é digno de mim Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim Não é digno de mim Mateus 10 e 34 a 37 Se eu ver, entre os meus leitores Filhos de Deus que tem que passar pela experiência amarga de que Em suas famílias, desde a sua conversão Surgiram paredes de separação entre eles e os seus familiares Quero dizer-lhes Tenham bom ânimo Perseverem na oração Pois o Senhor sustentará vocês até a vitória Que consequências poderosas teve a oração de Abraão Ló, esse homem frouxo, sem força de caráter e de decisão Tornou-se um homem salvo pelo poder de Deus E também separado de todos os poderes das trevas Isso só podia acontecer porque houve uma clara separação De toda a essência de Sodoma e Abraão Já antes Abraão manifesta sua posição para com o rei de Sodoma Mas Abraão lhe respondeu Levanto minha mão ao Senhor O Deus é altíssimo O que possui os seus e a terra E juro que nada tomarei de tudo o que te pertence Nenhum fio Nenhuma correia de sandália Para que não digas Eu enriqueci Abraão Gênesis 14 e 22 a 23 Abraão não queria nada de Sodoma Isto é Não queria nem o menor compromisso com qualquer pecado Mas levantou suas mãos ao Senhor Examinemos-nos a nós mesmos Em que medida a nossa oração O nosso ficar na presença do Senhor É autêntico Não é verdade Quando oras Te diriges a Ele Mas nunca te poderás dirigir decidido e vitoriosamente a Ele no Espírito Se não tiveres antes experimentado uma clara separação deste mundo Se não tiveres cortado o laço de compromissos como o mundo Aqui temos também o segredo dos poderosos efeitos da oração de Abraão Filho de Deus Torna-te um cristão decidido Sem compromissos Quero pedir-te com insistência Deixa passar a tua vida O teu dia a dia Perante os teus olhos espirituais E reconhecerás a luz de Deus Onde estás ainda fazendo compromissos Corta todos os laços de compromisso Para que também tu possas permanecer na presença do Senhor Então tua oração terá os mesmos efeitos como a oração de Abraão Poderosas reações em cadeia Pois Não somente Ló foi salvo pela oração de Abraão Mas também toda a cidade de Zoar foi poupada e salva por causa de Ló E assim Em última análise Em virtude das orações de Abraão Ló disse Eis aí uma cidade perto para a qual posso fugir E é pequena Permite que eu fuja para lá Porventura não é pequena E nela viverá minha alma Disse-lhe Ló com suas duas filhas na fuga por amor a sua vida Sua mulher olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal Quanto a isso estou de acordo Para não subverter a cidade de que acabas de falar Gênesis 19 e 20 a 21 Abraão permaneceu na presença do Senhor Capítulo 10 A oração intercessória Quanto a mim Longe de mim que eu peque contra o Senhor Deixando de orar por vós Antes vos ensinarei o caminho bom e direito 1 SM 12 e 23 O maior pecado de omissão é a negligência da intercessão perseverante Quando Samuel renunciou ao seu ofício de juiz Ele declarou com solenidade perante todo o povo Quanto a mim Longe de mim que eu peque contra o Senhor Deixando de orar por vós Todos os verdadeiros filhos de Deus temem esse pecado Eles oram sem cessar Em Jeremias 15 1 Deus menciona Moisés e Samuel como homens que se põem diante dele Também Noé, Daniel e Jó eram homens de oração Pois Deus os menciona em Ezequiel 14 e 14 Elias era um homem semelhante a nós Mas era homem que lutou com Deus em oração e Deus ouviu Tiago 5 e 17 Abraão intercedeu insistentemente a favor de Ló E Deus ouviu e salvou a Ló Gênesis 18 e 22 Ana orou ao Senhor com muitas lágrimas E ele lhe deu um filho E tal que se tornou um instrumento sumamente útil na mão de Deus 1 Samuel 1 e 10 O poderoso rei Senaquerib da Síria Assitou Jerusalém Judá estava em extremo perigo Mas está escrito em 2 Crônicas 32 20 a 21 Porém o rei Ezequias e Isaías O profeta, filho de Amoz Oraram por causa disso E clamaram ao céu Então o Senhor enviou um anjo que destruiu a todos os homens valentes Os chefes e os príncipes no arraial do rei da Síria E este com o rosto coberto de vergonha voltou para sua terra Amados irmãos Por quanto tempo vocês querem continuar pecando por negligência em oração? O tempo nos urge A noite vem quando ninguém vai poder trabalhar Vocês devem agir em oração Paulo era homem de oração Mas temos a maior prova do urgente necessidade da oração do Senhor Jesus mesmo Se o Filho de Deus retirou-se seguidamente para a oração Sim, se passou noites inteiras em oração Quanto mais precisamos nós da oração Além das maravilhosas respostas de Deus às orações É importante vermos quais os efeitos que acompanham a oração Lucas 13 21 diz E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado também o foi Jesus E estando ele a orar O céu se abriu Prezados irmãos Esta é a primeira consequência Quando nós oramos O céu se abre Vivemos Então, debaixo de um céu aberto Em Lucas 9 29 lemos E aconteceu que, enquanto ele orava A aparência do seu rosto se transfigurou E suas vestes resplandeceram de brancura Sabes que se reconhece uma verdadeira pessoa de oração à primeira vista Ela reflete o resplendor da glória de Deus Quando Moisés havia passado 40 dias no Oreb Na presença de Deus E desceu Seu rosto resplandeceu de tal maneira que o povo de Israel temia contemplá-lo Quando Jesus orou A aparência do seu rosto se transfigurou E suas vestes resplandeceram de brancura Este é um símbolo da crescente transformação de um filho de Deus À medida em que tu praticas a oração Toda dureza será eliminada de teu rosto Tua fisionomia se mudará Começas a tornar-te semelhante a Jesus Experimentarás pessoalmente a veracidade de 2 Coríntios 3 e 18 E todos nós com o rosto desvendado Contemplando, como por espelho A glória do Senhor Somos transformados de glória em glória Na sua própria imagem Como pelo Senhor, o Espírito Podemos observar como cônjuges que vivem em perfeita harmonia Começam a parecer-se um ao outro quando se tornam velhos Segundo Romanos 8 e 29 É o objetivo de Deus que te tornes mais e mais semelhante à imagem do seu filho Por quanto aos que de antemão conheceu Também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho Afim de ele seja o primogênito entre muitos irmãos Isso acontece quando contemplas muito seu rosto e falas bastante com ele Por isso, a oração é um dos melhores meios para sermos transformados na imagem de Cristo Muitos filhos de Deus ainda não o compreenderam Ainda não foram tocados pela importância deste fato Tu deves ser transformado na imagem de Jesus Um dia, no mundo do além A grande pergunta será se o Senhor Jesus te reconhecerá Isto é, se ele achará a sua imagem em ti O que dirá ele então daqueles que falam Senhor, Senhor Porventura, não temos nós profetizado em teu nome E em teu nome não expelimos demônios E em teu nome não fizemos muitos milagres Sua resposta será Então lhes direi explicitamente Nunca vos conheci Apartai-vos de mim Os que praticais a iniquidade Mateus 7, 23 Sim, ele os reconhecia Sabia quem eram Mas nunca os conheceu Apesar de suas obras de piedade e da sua religiosidade Eles nunca permitiram que lhe extinguisse Na oração O seu caráter egocêntrico Não se deram a morte de Jesus Cristo Vemos o estarrecedor Ele, para eles É como um estranho Apartai-vos de mim Os que praticais a iniquidade Enquanto ele orava A aparência do seu rosto se transfigurou E suas vestes resplandeceram de brancura Filho de Deus Ora Busca a Jesus e a sua luz Tudo o resto não te pode ajudar Naturalmente Só podemos experimentar esses efeitos maravilhosos Que acompanham a oração Quanto atentamos ao caminho bíblico Retira-se resolutamente O Senhor Jesus diz em Marcos 6 Tu, porém, quando orares Entra no teu quarto e fechada a porta Ele mesmo retirou-se para a solidão Subiu a um monte Afim de orar sozinho Porque devemos retirar-nos Fechar a porta Buscar a solidão Porque todo o inferno se mobiliza contra aqueles que oram Presta atenção a isso Quando buscas com firme decisão a presença do Senhor Certamente chegará qualquer impedimento da parte de Satanás Em telefonema A criança começa a chorar Lembras-te de um trabalho urgente que deveria ser feito O próprio Senhor Jesus experimentou isso Em Marcos 1.35 está escrito Tendo-se levantado a alta madrugada Saiu Foi para um lugar deserto E ali orava Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam Tendo encontrado Lhe Disseram Todos te buscam Vemos como o próprio Senhor Jesus O homem exemplar de oração Era perseguido por pessoas de correria Pessoas agitadas Hoje em dia estamos cercados de pessoas nervosas Agitadas A escritura diz E diligenciar-des por viver tranquilamente Um Tessalonicenses 4 e 11 E aqui é Taivos E sabei que eu sou Deus Salmos 46.10 O caminho após o cordeiro é um caminho solitário Um caminho do silêncio Por isso peço-te insistentemente Busca um lugar onde podes Sozinho Chegar-te ao Senhor em oração E não te deixes afastar dele por nada e por ninguém Pois assim diz o Senhor Quando me buscardes de todo o vosso coração Serei achado de vós Diz o Senhor Jeremias 29.13.14 Deus te espera para abençoar-te Ele anela revelar-se a muitas pessoas Mediante as tuas orações Por isso Foge da correria para a solidão E tão verdadeiramente como a Bíblia É a palavra de Deus E não pode mentir Tão verdadeiramente encontrarás a Deus E Ele se manifestará poderosamente Através da tua vida de oração Capítulo 11 Os efeitos da oração Depois destes acontecimentos Veio a palavra do Senhor Abraão Numa visão E disse Não temas Abraão Eu sou o teu escudo E teu galardão Será sobremodo grande Respondeu Abraão Senhor Deus Que me haverás de dar Se continuo sem filhos E o herdeiro da minha casa É Damasceno Elezer Gênesis 15 1 a 2 Santa inveja nos enche Quando contemplamos a vida de Abraão Sua fé Sua vitória Sua amizade com o Deus vivo Mas tudo isso foram efeitos De um fato muito mais profundo A fonte da vida de Abraão Era sua forte vida de oração Unicamente a medida em que te tornas Uma pessoa de oração Tua vida será uma vida frutífera Cheia de vitória De alegria e fé Contemplemos Por isso A maneira como Abraão orava Sua oração Sempre era inspirada Pelo falar de Deus Pela palavra do Senhor Quem começa a falar em Gênesis 15 O Senhor Não temas Abraão Eu sou teu escudo E teu galardão Será sobremodo grande Com essas palavras de Deus Inflamou-se o espírito de oração em Abraão Parece que essas palavras do Senhor Fizeram transbordar Toda a sua necessidade pessoal A promessa pessoal Dada por Deus Conduziu Abraão a falar Sobre a sua profunda necessidade pessoal Senhor Deus Que haverás de dar Se continuo sem filhos Não me concedeste descendência E depois que Abraão tinha derramado seu coração O Senhor enche esse vazio novamente com as suas promessas Sua oração gera uma fé que se apoia no Senhor somente Depois que o Senhor acabou de falar a Abraão Lemos em Gênesis 15 e 6 Ele creu no Senhor E isso lhe foi imputado para a justiça Presta agora bem atenção Essa fé agradável a Deus foi consequentemente causada por um maravilhoso efeito recíproo Deus falou a Abraão E Abraão na oração falou a Deus Resultado Abraão creu no Senhor Ele não creu mais no seu corpo amortecido Não creu mais na idade avançada de Sara Creu no Senhor Queres que tua fé atinja o nível da fé de Abraão? Então esse efeito recíproco deve ter lugar em teu coração também Se o Senhor pode falar a ti Então fala-to a ele também Ora sem cessar Esse diálogo com Deus vai gerar a fé vitoriosa e agradável a Deus Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça Além disso, a oração de Abraão penetra até o centro da plenitude de Deus Pois no versículo 8 ele pergunta ao Senhor Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? No versículo 7 o Senhor lhe tinha prometido o país Para dar-te por herança esta terra Mas Abraão deseja também saber como se pode realizar essa promessa na prática Senhor, como saberei que hei de possuí-la? Como se realizará tua promessa em minha vida? Qual é a resposta do Senhor? Leu versículo 9 Respondeu-lhe Toma-me uma novilha Uma cabra e um corteiro Cada qual de três anos Uma rola e um pombinho Ele trouxe todos estes animais O que significa isso? A única resposta do Senhor a pergunta de Abraão Como saberei que hei de possuí-la? É esta Traze-me sacrifícios Abraão pergunta Como tu me darás? E Deus responde Dá-me o teu tudo Contraditório Mas justamente esse é o segredo da realização das promessas de Deus em tua vida Sacrificar Ser unido ao Senhor Jesus Cristo sacrificado na cruz Assim terás também por ele o amém As promessas de Deus em tua vida Em Jesus temos toda a plenitude Interessante é que o versículo 10 diz Ele trouxe todos estes animais Qual é o tudo que ele trouxe? Ele trouxe tudo o que o Senhor exigiu E depois o Senhor diz a Abraão no versículo 18 Eu te darei a tua descendência desta terra O Senhor lhe dá a plena certeza que realizará a sua promessa No versículo 13 Sabe com certeza Oxalá que compreendesses esse segredo À medida da tua disposição de aceitar a semelhança da morte de Jesus Cristo A vida de cima irromperá em ti Abraão Pelo ato de trazer-lhe tudo isso Praticamente conformou-se com a morte de Jesus Versículo 12 Ao pôr do sol Versículo 17 E sucedeu que Posto o sol Houve densas trevas Tudo isso são efeitos que acompanharam a morte de Jesus Pois o sol se escureceu quando ele morreu Mas Morrendo Dando sua vida eterna em teu favor Ele abriu acesso a toda a plenitude de Deus para ti Saiba Eu dei Não ao lado da cruz Mas na cruz A oração de Abraão não somente gerou a fé Mas fez crescê-la também Ao iniciar sua oração Abraão diz em Gênesis 15 E o herdeiro da minha casa é Damaceno Eliezer Mas Crescendo a sua vida de oração Ele começa a esperar mais e mais do Senhor No versículo 18 do capítulo 17 lemos Disse Abraão a Deus Ossalá vive Ismael diante de ti E mais tarde ele creu em Isaac O filho da livre Seria o herdeiro Temos a tendência de pensar que o primeiro que pedimos de Deus já é o maior Mas muitas vezes só é a terceira classe Como também neste caso de Abraão O Senhor tem mais que isso para dar-te Mas Seja feito a ti Segundo a tua fé E a fé Por sua vez Cresce na oração Quem aprende a orar até a vitória também aprende a praticar a fé vitoriosa A fé de Abraão foi alimentada e cresceu por sua poderosa vida de oração Sua oração era também a intercessão que trouxe salvação Como já vimos no capítulo anterior Queremos contemplar esse fato ainda a partir de um outro ponto de vista Muitos desejam praticar intercessão abençoada Que traga salvação para seus familiares Para o mundo Gênesis 18 nos ensina qual a condição Antes de tudo Verdadeira comunhão com o Senhor Sabemos como o Senhor Acompanhado por dois anjos Foi hóspede de Abraão E como ele comeu em sua casa Comer com o Senhor significa Ter comunhão com ele Só podes praticar intercessão abençoada Tendo verdadeira comunhão com o Senhor Um relacionamento vivo Em consequência disso Abraão Conhecendo as intenções de Deus Podia orar vitoriosamente em favor de Ló e de sua família Que se encontrava ainda na cidade de Sodoma Madura para o juízo No capítulo 18 Versículo 17 Lemos Disse o Senhor Ocultarei a Abraão o que estou para fazer Depois ele lhe fala do clamor de Sodoma E Gomorra que se tinha multiplicado E do seu pecado que tinha agravado Abraão toma conhecimento do juízo vindouro E se põe na brecha com a sua poderosa oração Não conhecendo o plano de Deus Não podemos praticar intercessão concreta Conheces o plano de Deus para com o mundo de hoje Entendes os desenvolvimentos políticos Vês como o agir de Deus se aproxima do alvo da história mundial O centro da atividade de Deus não é Berlim Nem Washington Nem Moscou Mas Jerusalém Junto com o restabelecimento de Israel Experimentamos hoje a decadência dos povos Eles estão maduros para o juízo O Senhor Jesus diz em João 15 e 15 Já não vos chamo servos Porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor Mas tenho vos chamado amigos Porque tudo quanto ouvi de meu Pai Vos tenho dado a conhecer Deus quer revelar seu plano a ti Para que saibas julgar o seu tempo Para que te tornes um homem Segundo Ezequiel 22 e 30 Uma pessoa que se põe na brecha Aperante o Senhor em favor do povo Da terra Para que o Senhor não os destrua O que realizou Abraão com sua poderosa oração Ele confrontou a vontade de Deus de julgar com a sua vontade de conceder graça e salvação Versículo 23 Destruirás o justo com o ímpio Versículo 24 e vigésima quinta Destruirás ainda assim E não pouparás o lugar por amor dos cinquenta justos que nele se encontram Longe de te o fazeres tal coisa Matares o justo com o ímpio Não A oração não anula o juízo Mas faze romper a graça no meio do juízo Chamo todos os crentes a oração Para que mais uma vez uma onda de graça se derrame por este mundo E ainda muitos se salvem desta Sodoma e Gomorra que há de ser julgada Capítulo 12 A oração na luta Então veio Amalek e pelejou contra Israel em Refidim Com isso ordenou Moisés a Josué Escolhe-nos homens E sai Peleja contra Amalek Amanhã estarei eu no comido outeiro E a vara de Deus estará na minha mão Fez Josué como Moisés lhe dissera E pelejou contra Amalek Moisés Porém Arão e Ur subiram ao comido outeiro Quando Moisés levantava a mão Israel prevalecia Quando Porém Ele abaixava a mão Prevalecia Amalek Ora as mãos de Moisés eram pesadas Por isto tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele E ele nela se assentou Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos Um de um lado e o outro do outro Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol E Josué desbaratou Amalek e seu povo ao fio da espada Então disse o Senhor a Moisés Escreve isto para a memória no livro E repete-o a Josué Porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amalek De debaixo do céu Êxodo 17 8 a 14 Deste trecho vitorioso da história de Israel Aprendemos primeiro que Amalek está sendo vencido enquanto se ora Sob o comando de Josué Israel estava pelejando contra Amalek Israel representa aqui o espírito Amalek é carne É bem a mesma coisa da qual fala também Galatas 5 e 17 Porque a carne milita contra o espírito E o espírito contra a carne Porque são opostos entre si Para que não façais o que porventura seja do vosso querer Essa luta na vida de um filho de Deus não termina nunca O crente tem duas naturezas Duas personalidades O espírito renascido A morada do espírito de Deus no homem E a carne pecaminosa Que não é sujeita à vontade de Deus Lemos em Êxodo 17 e 16 no fim Porquanto o Senhor jurou Haverá a guerra do Senhor contra Amalek de geração em geração A luta continua sem cessar E todo cristão de verdade é nele experimentar Em sua vida prática A vitória é sobre a carne Terás essa vitória na prática enquanto continuas orando Lemos no versículo 11 Quando Moisés levantava a mão Israel prevalecia Por deixar-te permanecer na fraqueza da tua carne O Senhor quer obrigar-te a te tornares uma pessoa de oração Mas amplifiquemos nossa visão Crentes espirituais lutam decididamente contra o poder de Amalek Contra o domínio da carne Contra o poder do mundo e de Satanás Fazem isso com a espada do espírito A palavra de Deus Com o testemunho da sua vida Eles terão vitória Enquanto há orações em seu favor Quando Moisés levantava a mão Israel prevalecia Mas quando ele abaixava sua mão Vencia Amalek A razão porque muitas evangelizações acabam com uma benção superficial Não permanente Deve ser procurada no fato dos filhos de Deus não levantarem suas mãos Toda a benção e movimentação no reino de Deus procede das mãos erguidas ao céu Além disso vemos a necessidade de uma colaboração estreita e bem determinada entre o que ora e o que luta Isso aprende-se também do versículo 11 Sempre novamente iam e vinham mensageiros De Moisés a Josué De Josué a Moisés Quando Moisés levantava a sua mão Israel prevalecia Moisés, que orava, era encorajado O povo clamou a ele Sim, continua com as mãos levantadas Temos vitória Mas quando Moisés abaixava a mão Quando se cansou Amalek prevalecia Existia uma íntima cooperação entre Moisés Que orava E Josué Que lutava Nós da obra missionária chamada da meia-noite Buscamos esta íntima e concreta cooperação com os filhos de Deus em todo o mundo Queremos sair da rotina religiosa a todo preço É certa a vitória sobre Amalek Pode-se prevalecer contra ele A luz do evangelho ainda resplandecerá em muitos países Se houver apoio concreto e decisivo de oração Esse trecho também nos ensina que podemos fortalecer-nos mutuamente Que podemos vencer o cansaço abalador e paralisador Versículo 12 Ora, as mãos de Moisés eram pesadas Por isto tomaram uma pedra e a puseram por debaixo dele E ele nela se assentou Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos Um de um lado e o outro do outro Assim lhe ficavam as mãos firmes até o pôr do sol Moisés teria que resignar Se não tivesse gozado o apoio dos seus amigos durante a sua oração Mas havia esse apoio E por isso, suas mãos lhe ficaram firmes Levantadas ao céu até a vitória total Mas ainda, reconhecemos que Com a negligência da oração Também diminui a manifestação da vitória Lemos no versículo 11 Quando, porém, ele abaixava a mão Prevalecia Amalek Muitos filhos de Deus Com saudades Olham para trás Aqueles tempos quando havia ainda despertamentos E milhares se congregavam para ouvir a palavra de Deus Constatam com tristeza que hoje não é mais assim Mas, porque não é mais assim hoje em dia Diz-se que os tempos têm mudado Não é isso Mesmo se os tempos mudaram Ele, o imutável Permanece o mesmo Jesus Cristo Ontem e hoje é o mesmo E o será para sempre Hebreus 13 e 8 Sim, os tempos mudam E os homens mudam também As condições mudam Mas ele jamais mudará Em números 14 e 21 o Senhor diz Porém, tão certo como eu vivo E como toda a terra se encherá da glória do Senhor As promessas de Deus ainda têm toda validade A vitória de Jesus sobre Amalek Sobre a carne Ainda tem poder ilimitado A decrescente manifestação dessa vitória em tua vida Em tua família e igreja É devido exclusivamente a tua negligência A negligência de vocês em oração Sim, dou mais um passo adiante Aprendemos nessa passagem que Se nós tomarmos posse das promessas de Deus Mediante a oração com perseverança Deus até está disposto a conceder promessas ainda maiores Consequentemente Não há redução na manifestação da sua vitória Mas um desenvolvimento progressivo Quando Moisés orava no cume do monte Ele certamente se firmou na promessa Que Deus tinha dado ao seu povo O Senhor teu Deus eliminará de diante de ti os teus inimigos Quando Moisés Pela sua oração Transformou essa promessa em realidade Em fatos consumados Deus lhe concedeu ainda maiores promessas E de riscar totalmente a memória de Amalek de debaixo do céu E no versículo 16 Haverá a guerra do Senhor contra Amalek de geração em geração Com isso Aprendo que Deus quer realizar as suas grandes Sim, as maiores promessas Somente se começas a firmar-te nelas E a tomar posse delas mediante a oração perseverante É o profundo desejo de Deus Tornar visível e efetiva a vitória do seu filho Não foi ele quem se retirou Que enfraqueceu Mas tu, por isso Deves sair de tua depressão Deves tornar-te um soldado que ora E um homem de oração que sabe lutar Neste instante ele quer equipar-te novamente com o poder e com o espírito de oração Busca filhos de Deus que tenham o mesmo sentimento Vemos Em Êxodo 14 A primeira célula de oração Composta de três pessoas No cume do monte E um povo inteiro foi vitorioso Capítulo 13 A oração em conjunto Em verdade também vos digo que Se dois dentre vós Sobre a terra Concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem Ser-lhes a concedida por meu Pai que está nos céus Mateus 18 e 19 Em sua palavra E também no trecho acima citado O Senhor prometeu uma benção especial A oração em conjunto Os demônios têm que fugir quando a oração é unanimidade Onde filhos de Deus Juntos Se põem de joelhos A alegria entre os anjos do céu E o lugar será comovido A reunião de oração é o coração de uma igreja Numa igreja com uma reunião de oração viva Há força para o novo nascimento Pessoas se convertem A igreja é centro da vida espiritual Numa igreja com uma reunião de oração pouco frequentada Tudo é muito mais penoso E uma igreja sem reunião de oração é uma casa mortuária Espiritualmente falando A maioria dos despertamentos foi causada por perseverante oração em conjunto Pentecostes teve seu início numa reunião de oração Onde se orava com perseverança em unanimidade Atos 1 e 14 Todos estes perseveravam unânimes em oração Também no dia de Pentecostes Segundo o capítulo 2-1 Eles estavam reunidos em unanimidade Então a ouve De repente Do céu um som como de um vento impetuoso E encheu toda a casa onde estavam assentados Nesse dia converteram-se três mil almas Em Atos 2 e 42 já temos mais uma reunião de oração Lemos E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão No partir do pão e nas orações Temos a resposta imediata no versículo 47 Enquanto isso Acrescentava-lhes o Senhor dia a dia Os que iam sendo salvos Digo com muita insistência Temos o mesmo Deus de então O mesmo Espírito Santo O mesmo Salvador Onde estão Entre vocês As pessoas dispostas a congregar-se para pedir Com perseverança A chegada de um avivamento Em Atos 4 e 24 já inicia outra reunião de oração Lemos Ouvindo isto Ouvindo isto Unânimes levantaram a voz a Deus e disseram Tu, soberano Senhor Que fizeste o céu A terra Etc A resposta imediata vem no versículo 31 Uma série de bênçãos O lugar tremeu Todos ficaram cheios do Espírito Santo Com entrepidez anunciavam a palavra de Deus Os crentes eram coração e alma Não havia avareza entre eles Tudo lhes era comum Os apóstolos Com grande poder Davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus E em todos eles havia abundante graça Não havia nenhum necessitado entre eles Houve um verdadeiro despertamento Fruto de uma reunião de oração Em Atos 6 e 4 Novamente temos a decisão de perseverar na oração Os apóstolos dizem E, quanto a nós Nos consagraremos a oração e ao ministério da palavra E a resposta instantânea no versículo 7 Crescia Pois A palavra de Deus e Em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos Também muitíssimos sacerdotes obedeciam a fé Também hoje é possível que a palavra de Deus cresça Que o número de discípulos se multiplique E que muitos sacerdotes Que andam em vestes sacerdotais Mas ainda não experimentaram uma conversão Obedeçam a fé Quando oramos com perseverança Talvez alguns agora digam Mas Há tempo participo de uma reunião de oração Pertence a uma célula de oração E apesar disso acontece tão pouco Quero mostrar-te a causa disso Com referência a cada reunião de oração em Atos Lemos uma palavrinha que muitas vezes ignoramos Esta é a palavra Unânimes Todos estes perseveravam unânimes em oração Jesus diz Se dois entre vós concordarem Muitas orações ressoam num vazio Deus não as pode ouvir Quando os que oram não oram em unanimidade Exteriormente podes viver em perfeita união Com o teu irmão e com o teu irmão E interiormente cultivar No teu coração Uma crítica ou ira contra eles E com isso Destruído está o poder da reunião de oração Oh Irmão Irmã Tu és o obstáculo Tu vives em discordância com os teus irmãos Não é em vão que Paulo diz tão enfaticamente em Efésios 4 3 esforçando-vos diligentemente Por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz Onde existe uma brecha na unanimidade O diabo tem entrada Tua antipatia contra o irmão A Teus preconceitos contra a irmã B Tua crítica contra o dirigente da reunião de oração Não é nada diferente de veneno mortífero Que amortece toda a reunião de oração Ora-se Mas a oração fica sem poder O Senhor não responde É de sumergência que fale sobre o assunto com a pessoa correspondente Pela atitude do teu coração freias a reunião de oração inteira E as promessas de Deus não podem ser cumpridas A Bíblia diz em Tiago 5 e 16 Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros E orai uns pelos outros Para ser descurados Peço-te de todo o coração Restabelece, ainda hoje, a unanimidade Mas pode também ser que, por causa da tua indolência Por causa de tua busca de comodidade Não participas da reunião de oração da tua igreja Ou não te deixas integrar numa célula de oração Digo-te com muita seriedade Quando tu, sendo um filho de Deus Não participas em qualquer reunião de oração Então és um coveiro de tua igreja E por tua não participação a igreja As pessoas em favor das quais se ora Tem falta de poderes celestiais Existem também crente que dizem Não consigo orar na presença de uma outra pessoa Minha boca parece tapada Sozinho consigo orar Então digo-te Ou não és renascido e não tens espírito de oração Ou te encontras preso ao orgulho Queres orar em palavras bonitas e dizes Não consigo pronunciar orações bem formuladas Livra-te desse espírito de orgulho E participa da reunião de oração Na célula de oração Uma célula de oração é composta de 3 a 6 membros E, abre a tua boca Em nome de Jesus Ponte perante o Senhor e não perante os homens O tempo que nos resta é pouco Vem a noite quando ninguém pode trabalhar Vocês não notam que um poder destruidor Cada vez mais forte emana do inferno Que os povos então sem orientação E que os ímpios podem estabelecer-se sempre mais Há um só remédio Uma contra-ofensiva do alto Um movimento de luz E esse movimento deve ser um movimento de oração Capítulo 14 A oração da igreja Nada tendes Por que não pedis Tiago 4 2? Não receberemos resposta às nossas orações Enquanto não estivermos dispostos a levar ao Senhor os assuntos urgentes De maneira concreta e perseverante Mas quando tomamos a decisão de tornar-nos cooperadores de Deus na oração O maravilhoso ocorrerá A mão de Deus Cheia de abundantes bênçãos Está à nossa disposição Quer abençoar Mas a mão da nossa oração precisa ser levantada a Ele Para recebermos Nada tendes Por que não pedis? Eu gostaria de citar um dos assuntos mais importantes e urgentes A igreja de Cristo deve tornar-se novamente verdadeiro templo do Espírito Santo Cheio da glória do Senhor Lemos em Efésios 2 e 20 mais 21 Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas Sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular No qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor Em 1 Pedro 2-5 os crentes são chamados a edificar-se casa espiritual Como pedras que vivem Mas onde está hoje a glória do Senhor nesse templo? Onde se acha o poder de Deus na igreja de Cristo? Amados irmãos A rotina religiosa de vocês não pode substituir a glória e o poder do Senhor A pregação de você resiste a objeções teológicas O cantar pode se apresentar Quanto à qualidade das palavras e da música Mas faltam o poder e a glória do Senhor Não é de admirar que há pessoas no meio de vocês que dormem notoriamente Não é nada surpreendente que Nas igrejas de vocês manifesta-se uma atmosfera abafada e paralisadora Nada atende, porque não pedis O grande rei Salomão havia construído um grandioso templo Tudo estava organizado com perfeição Mas Salomão sabia A não ser que a glória do Senhor enche este templo Ele se tornara templo de ídolos Por isso, começou a orar E o resultado? Tendo Salomão acabado de orar Desceu o fogo do céu E consumiu o holocausto e os sacrifícios E a glória do Senhor encheu a casa Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor Porque a glória do Senhor lhe tinha enchido a casa É justamente isso que necessitamos hoje Vocês ainda não reconheceram que a igreja de vocês torna-se moradia de demônios Quando o Senhor não está presente Há espíritos de sonolência De indolência Espíritos de incredulidade Dos desejos mundanos Da concupiscência dos olhos Conclamo a todos os filhos de Deus que pertencem a uma igreja Reunam-se em sua casa de Deus Clame ao Senhor até que sua glória enche novamente a igreja Com isso já tocamos o segundo ponto Sendo este Na igreja de Cristo deve haver novamente força para a regeneração Para o novo nascimento Paulo diz em Gálatas 4 e 19 Meus filhinhos Por quem de novo sofro as dores de parto Até ser Cristo formado em vós Cristãos de coração dividido Produzem também cristãos com coração dividido A grande miséria do nosso tempo são os abortos na igreja de Jesus Pessoas despertadas Convertidas Mas que não penetraram até a novidade de vida Consequentemente não conseguem gerar filhos espirituais em suas evangelizações Há conversões Mas conversões sentimentais E esses filhos raras vezes se alinham às igrejas existentes Por que? Falta a força para a regeneração Conheço uma mulher do Antigo Testamento Ana Ela não tinha filhos Ela Muito triste E com amargura de alma Orou ao Senhor E chorou abundantemente Demorando-se ela no orar perante o Senhor Passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios Por quanto Ana só no coração falava Seus lábios se moviam Porém não lhe ouvia voz alguma Por isso Eli a teve por embriagada SM1 2.10 mais 12 a 13 Nesse tempo de oração aquela mulher sofreu dores de parto pelo seu povo inteiro Pois, mediante suas orações, não somente Samuel nasceu Mas em Samuel surgiu um homem de Deus que conseguiu dirigir seu povo ao Senhor Inicialmente essa oração de Ana enfrentou a resistência por parte das autoridades religiosas Pois o sumo sacerdote, Eli, a julgou bobagem Eli a teve por embriagada O mesmo acontece hoje em dia Onde estão, em seu meio, mulheres como Ana Que oram e choram perante o Senhor Até nascerem filhos como Samuel entre vocês Digo com toda seriedade Hoje em dia falta o poder para o novo nascimento na igreja de Jesus Oh, peço-te Que te consagres ao Senhor Como Ana Para o santo serviço da oração E chora perante o Senhor Mesmo quando as autoridades religiosas estão contra isso e não o levam a sério Veja um terceiro assunto urgente para o nosso tempo A preparação da igreja noiva para o encontro com o noivo celestial Jesus Cristo Essa preparação só se realiza com vigilância e oração Jesus diz em Lucas 21 e 36 Vigiai, pois, a todo tempo, orando Para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder E estar em pé na presença do Filho do Homem O que vocês pensam? Que o Senhor está fazendo no trono do Pai em favor dos seus? Romanos 8 2.34b E diz que ele está à direita de Deus e intercede por nós Hebreus 7.25 diz que ele está vivendo sempre para interceder por eles Jesus continuará intercedendo por nós até aquele momento em que virá o encontro da sua noiva preparada Com a maravilhosa representação temos disso em Gênesis 24 Está escrito de Isaac Sair a Isaac ao meditar no campo Ao cair da tarde, erguendo os olhos, viu? E eis que vinham camelos Também Rebeca levantou os olhos e, vendo a Isaac, apeou do camelo E perguntou ao servo Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu Senhor Respondeu Então tomou ela o véu e se cobriu Gênesis 24.63 a 65 Rebeca, chamada por Elezer O servo de Abraão Uma figura que representa o Espírito Santo Estava viajando ao encontro de Isaac Seus pensamentos estão ocupados como noivo E Isaac, como que é traído pela atitude dela Orando, vai ao encontro da sua noiva Apesar de não vê-la ainda Oh, posso imaginar algo disso Como Rebeca, orando Viajou ao encontro de Isaac Estando imediatamente preparada quando ele apareceu Apeou do camelo e se cobriu Prezados irmãos Não pergunto se vocês são salvos Mas pergunto Vocês estão preparados para quando Jesus vier nas nuvens do céu? Só podes ser preparado se deixares separar-te de todo o terreno Em fervente oração Colossenses 3.1 diz Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo Buscai as causas lá do alto Onde Cristo vive Assentado à direita de Deus Por que sempre buscar a ele em oração? Colossenses 3.4 nos dá a resposta Quando Cristo, que é a vossa vida Se manifestar Então vós também sereis manifestados com ele Em glória Digo com grande certeza A vinda do Senhor Jesus nas nuvens do céu está mais próxima do que vocês pensam Jesus te diz Vigiora Rebeca estava preparada para o encontro com Isaac Ela não dormiu no seu camelo Tu também deves ser preparado para o encontro com o Senhor quando ele vier Capítulo 15 A oração propiciatória de arrependimento Ponto em sua casa E Em cima No seu quarto Onde havia janelas abertas da banda de Jerusalém Três vezes no dia se punha de joelhos E orava E dava graças Diante do seu Deus Como costumava fazer Daniel 6 e 10 Quais as características da oração de Daniel? Vale a pena contemplar as três mais marcantes características da oração desse homem de Deus Que experimentou tão grandes manifestações do Senhor Um ele reconheceu e confessou em sua oração Perante o Senhor A culpa coletiva de todo o povo de Deus Temos picado e cometido iniquidade Procedemos perversamente E fomos rebeldes Não demos ouvidos aos teus servos Os profetas Daniel 9 e 5 6 Ó Senhor A nós pertence o coragem e vergonha Aos nossos reis Aos nossos príncipes E a nossos pais Versículo 8 Esse é um fator decisivo na oração por um despertamento Cabe-nos reconhecer que vivemos no tempo Olhamos ao passado Ao futuro e ao tempo presente Deus, porém, é eterno Para ele o passado e o futuro são também presente Mil anos Aos seus olhos São como um dia Um dia como mil anos Pecados impunes do povo de Deus do passado trouxeram sombras Sim, maldição a presente geração de filhos de Deus Eles exercem uma influência paralisadora Não subestimemos a justiça de Deus Somente um arrependimento profundo Também referente aos pecados dos pais Referente aos pecados do próximo Pela força purificadora do sangue de Cristo Dá lugar ao Espírito de Deus Isso vale também quanto aos pecados dos pais e avós Os patriarcas da velha aliança tinham plena luz referente a isso Seguidas vezes lemos no Antigo Testamento Eu sou o Senhor teu Deus Deus zeloso Que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem Muitos filhos sofrem amargamente sobre os pecados dos pais e avós Eu poderia imaginar que, entre os meus leitores, há filhos de Deus que, apesar de se tornarem filhos de Deus, continuam a ser torturados por poderes contrários, poderes de depressão, de impureza, até de espíritos de blasfêmia Nos momentos mais santos surgem os pensamentos mais terríveis Se tu mesmo não cometeste pecado de feitiçaria Isso pode ser procedente dos teus pais e avós que não se arrependeram dos seus pecados Dote, agora, o conselho Faz o mesmo que fez também Daniel Diz perante o Senhor Temos pecado Nós e nosso pais Tua carne e sangue são exatamente os mesmos como a do teu pai e avô A justiça de Deus é a perfeita Arrepende-te dos teus pecados ocultos em tua própria vida E na da tua família inteira Firma-te no poder do sangue de Jesus sobre essas coisas Então, com ousadia, poderás libertar-te na oração de todo poder de depressão, de poderes imundos, de todo espírito de blasfêmia e de mentira O precioso sangue de Jesus tem poder suficientemente grande para quebrar a linha de maldição em tua vida e transformá-la em linha de bênção Muitos filhos de Deus se esquecem do fato de que a salvação é como a terra de Canaã Temos que possuí-la, passo a passo, na fé Dizer ao inimigo, seja derrotado em nome de Jesus Temos nos tornado cristãos preguiçosos, amantes de comodidade Gememos com os vícios e dizemos Não há jeito Herdamos isso Mas digo-te A vitória de Jesus é ilimitada se tu queres tomar posse da terra da salvação Com arrependimento concreto e sincero sobre os teus pecados e os pecados da tua geração 2 em Daniel 10 e 12 Percebo que a oração de Daniel foi caracterizada por um aplicar do seu coração para compreender e obter a resposta Unicamente quando o Senhor nota que não oramos somente com a boca Não somente na carne religiosa Não só no raciocínio Mas do mais profundo do nosso coração De um coração íntegro A resposta começa a realizar-se imediatamente Mesmo quando não a vemos em seguida O Senhor diz em Daniel 10 e 10 Não temas, Daniel Porque desde o primeiro dia Em que aplicaste o coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus Foram ouvidas as tuas palavras E por causa das tuas palavras é que eu vim Aqui temos o grande segredo Vocês oram em palavras piedosas Vocês sabem falar a língua de Canaã Mas digo O Senhor anela fazer o fato consumado a resposta a oração de vocês Isso, porém, só pode acontecer Quando aplicas o teu coração Buscando a resposta divina a todo preço Igual a Daniel Mais uma vez lembro-te das palavras Quando me buscardes de todo o coração serei achado de vós Oh, Senhor Dê graça que eu teu busque com o coração íntegro e com o meu ser inteiro 3 A terceira característica da oração de Daniel era que Orando Ele nadou perseveradamente contra a correnteza Sim, até ignorava o perigo de morte Quando o rei Dario Por causa dos seus inimigos Tinha proibido Sob pena de morte Adorar alguém A não ser ao rei Por um período de trinta dias Daniel reagiu como está descrito em Daniel 6 e 10 Daniel Pois Quando soube que a escritura estava assinada Entrou em sua casa E Em cima No seu quarto Onde havia janelas abertas da banda de Jerusalém Três vezes no dia se punha de joelhos E orava E dava graças Diante do seu Deus Como costumava fazer Daniel não se deixou impedir em suas orações Por tremendos ataques do inimigo Daniel entregou sua própria vida para pode orar Daniel enfrentou a cova dos leões Consequência Ele teve que passar uma noite inteira com os leões Sim Se vocês entregarem suas próprias vidas A todo preço Para poder continuar orando Quando vocês não se deixarem intimidar pelas ameaças do inimigo Então serão também confrontados com o leão que ruge e busca alguém para devorar Mas então experimentarás a mesma coisa como Daniel O maligno não te poderá tocar Bem pelo contrário Arrisca tudo Deixa Satanás rugir Deixa o inferno excitar-se Unicamente Segue orando O Senhor está perto Continua orando Ele é quem te ajuda Ora Ora Acontecerá que verás milagres Em vez de triunfar o inimigo O nome do Senhor foi ainda mais glorificado por Daniel Pelo fato que o rei Dario começou a louvar o Deus de Daniel Daniel 6 e 26 a 28 O segundo resultado da oração de Daniel foi que ele não somente teve que enfrentar O poder das trevas Mas que também os mensageiros da luz Os anjos de Deus O apoiaram O cercaram e fortaleciam e lhe amplificaram a visão para o plano de Deus para com este mundo O segredo do poder e firmeza Da sabedoria e intrepidez de Daniel era a sua vida de oração Por isso peço ao Deus do céu que também te te torne esta o homem de oração Comparar Daniel 6 e 23 Capítulo 16 O poder da oração Invoca-me E te responderei Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes Jeremias 33 3 Quão grande e encoberto o segredo é o poder ilimitado da oração Temo falar disso Pois considero-me incapaz de descrever Em palavras humanas A inifável onipotência de Deus Que ele revela ao homem que ora Queremos tentar aproximar-nos Mediante umas simples perguntas Ao centro desse segredo divino 1. Por que orar? Porque Deus, o Pai, nos chama a oração Invoca-me no dia da angústia Eu te livrarei E tu me glorificarás Salmos 50 15 Além do fato que o Senhor atende também o nosso clamor causado por necessidades exteriores Todo aquele que começar a ler sua palavra com o coração aberto Inevitavelmente entrará em necessidade interior E nisso vem o convite do Pai Invoca-me no dia da angústia Porque Deus, o Filho, nos urge a oração Disse-lhe Jesus uma parábola Sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer Lucas 18 1 Pedi e dar-se-vos a Buscai e achareis Batei e abri-se-vos a Mateus 7 7 Ele, o Filho de Deus Portanto, nos urge a intensificar a nossa oração Pois pedir é um perguntar passivo Buscar já é uma perseverança decidida Porém bater significa penetrar até a presença de Deus Continuar até que a porta do Santíssimo se abre Porque Deus, o Espírito Santo, quer orar por meio de nós Também o Espírito semelhantemente Nos assiste em nossa fraqueza Porque não sabemos orar como convém Mas o mesmo Espírito intercede por nós Sobre maneira congemidos e inexprimíveis Romanos 8 e 26 O chamado do Deus Treuno A oração consequentemente abrange também A sua promessa de produzir em nós essa oração O mesmo Espírito intercede por nós Sobre maneira congemidos e inexprimíveis Como podes defender ainda a tua negligência e preguiça na oração Quando Deus Treuno te urge tanto a orar E mais ainda Quando Ele até te promete fazê-lo em e através de ti Fiel é o que vos chama O qual também o fará Se, pois, o Deus Treuno nos chama a oração Três coisas são necessárias Primeiro, oração Segundo, oração e terceiro Ainda oração Dois, porque a oração é um poder Porque três personalidades imediatamente estão sendo incluídas Quando oras Deus, Satanás e Tu Um eterno Deus age Solenemente Ele jurou atender a oração dos seus A Ele ouve O Senhor me ouve quando eu clamo por ele Salmos 4 3 B Ele atende Eu lhes ouvirei o clamor Exodo 22 2.23 B C Ele ilumina Contemplai-o iluminados E os vossos rostos jamais sofrerão Vezame Salmos 34 5 D Ele dá grande poder No dia em que eu clamei Tu me acudiste E alentaste a força de minha alma Salmos 138 3 E Ele atua Ele acude a vontade dos que o temem Salmos 145 19 F Ele responde E será que antes que clamem Eu responderei Isaías 65 24 G Ele anuncia Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes Jeremias 33 3 B Por isso, é infinitamente mais importante achá-lo em oração que multiplicar os assuntos de oração antes de tê-lo encontrado Comparar Eclesiastes 5 2 Pois, quando tens encontrado, então já encontraste também a resposta às tuas orações Quando me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós Jeremias 29 13 14 Talvez possuas uma lista para poderes fielmente levar os teus assuntos à presença do Senhor sem que te esqueças de um E isso é certo Mas, considera que ele, cujos olhos são como chama de fogo, antes de tudo examina o teu coração, se de todo o coração buscas Tendo encontrado, sabendo, agora tem um céu aberto, terás tantos assuntos para levar a ele na oração que tuas palavras não os conseguirão acompanhar 2 Satanás começa a resistir fortemente O mundo invisível das trevas entra em grande excitação e em horror quando um homem ou uma mulher se põe mal a orar Comparar Efésios 6 e 12 Apocalipse 12 e 12 Como nosso tempo está caracterizado por uma infiltração dos espíritos do abismo e, portanto, existe uma crescente agitação satânica que se acumula horrivelmente Apocalipse 12 e 9 Como, também, a vinda do Senhor Jesus está às portas As pessoas de oração se encontram hoje frente a uma medida de ira satânica cada vez maior Mas exatamente porque os poderes de destruição estão ativos como nunca antes A nossa vida de oração deve experimentar uma intensificação também De outra maneira estamos sendo vencidos Levados devagarzinho pelo espírito do mundo e dos compromissos O homem de oração, cheio do poder do espírito, desencadeia uma contra-ofensiva contra a agitação satânica Treço mesmo estás incluído na esfera do poder de Deus Sim, algo maravilhoso acontece com o teu caráter quando oras Tornar-te mais forte Não, bem ao contrário, mais fraco Mas, orando, tua impotência se une com sua inefável onipotência Júbilo surgirá em teu coração Porque quando sou fraco, então é que sou forte 2 Coríntios 12 e 10 Tudo posso naquele que me fortalece Filipenses 4 e 13 E no dia em que eu clamei, tu me acudiste E alentaste a força da minha alma Salmo 138 3 Diz-me, por que te deixas enganar tanto por Satanás? Por que não oras? 3 Quem experimenta o poder da oração? Somente o libertado Contemplemos os impressionantes exemplos do Antigo Testamento Três pessoas cujo nome inicia com J 1 Jacó Em extrema aflição ele foi libertado da sua própria capacidade Quando Esaú veio ao seu encontro com 400 homens De maneira ameaçadora, as calculações de Jacó não aderrantavam mais Ele tinha somente a palavra do Senhor para sustentar-se E, por duas vezes, ele se baseia na palavra do Senhor em oração Que se tornou cada vez mais vitoriosa e culminou na plena vitória de Peniel Ó Senhor, que me disseste Gênesis 32 9 E disseste Versículo 12 Teve lugar sua libertação das possessões Pois, tendo chegado ao Jaboque Ele fez passar tudo que tinha pelo Vá do Jaboque e ficou a sós Deixou-se até livrar da sua mulher e dos filhos Versículos 22 e 23 Depois começou sua vitoriosa luta de oração Não te deixarei ir Se me não abençoares Versículo 26 Entendes? Somente o libertado experimenta o poder ilimitado da oração 2 Jaibes Jaibes invocou o Deus de Israel Dizendo O Salá que me abençoes e me alargues as fronteiras Que seja comigo a tua mão e me preserves do mal De modo que não me sobrevém a aflição E Deus lhe concedeu o que tinha pedido em Crônicas 4 e 10 Esse homem foi libertado da sua indiferença amortecedora Ele se destaca no registro dos descendentes A ele é dado o testemunho Foi Jaibes mais ilustre do que seus irmãos 1 Crônicas 4 e 9 Ele nota que a onipotência inesgotável de Deus quer manifestar-se nele ainda mais Se somente ora E então clama O Salá que me abençoes e me alargues as fronteiras Que seja comigo a tua mão Todos nós estamos infestados com o pensamento paralisador de que a onipotência de Deus também tem limites Isso representa-se simbolicamente em 1 Crônicas 17 Onde Davi quer construir uma casa para o Senhor Ele quer, portanto, limitar em quatro paredes ilimitada e eterna majestade do Senhor E o Senhor manda dizer-lhe Tu não edificarás casa para minha habitação 1 Crônicas 17 e 4 Do mesmo modo, Salomão confessa mais tarde Depois de ter construído o templo do Senhor Eis que os céus, e até os céus dos céus, não te podem conter Quanto menos esta casa que eu te edifiquei 2 Crônicas 6 e 18 A tradução holandesa diz no Salmo 78-41 Puseram limites ao Santo de Israel Vivemos ainda num tabernáculo com limitações Alargar suas fronteiras Porém lhe será um prazer Se somente orarmos Também Davi reconheceu esse fato na presença do Senhor Pois tu, Deus meu, fizeste ao teu servo a revelação de que lhe edificarias casa Por isso o teu servo se animou para fazer-te a estouração 1 Crônicas 17 e 25 Deixa libertar-te da tua satisfação contigo mesmo Alarga-te à direita e à esquerda Clama a ele Oxalá que me abençoes e me alargues as fronteiras Que seja comigo a tua mão Filho de Deus Sai, sai para fora das limitações do teu eu Tão curto de vista O Senhor quer alagar-te as fronteiras Tanto que alcança em todo o mundo E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido 3 Josafá Ah, nosso Deus Acaso não executarás tu teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós E não sabemos nós o que fazer Porém os nossos olhos estão postos em T2 Crônicas 20 e 12 Esse homem foi libertado de sua própria força Vendo os grandes exércitos dos de Amon e de Moab Ele confessa perante o Senhor Ah, sua impotência Em nós não há força para resistirmos B, sua desorientação Não sabemos nós o que fazer C, seu contar com o Senhor somente Porém os nossos olhos estão postos em ti Que homens impossíveis, impotentes, miseráveis e desanimados são esses princípios da oração Sim, assim eu sou Mas exatamente por isso preciso tanto mais do seu poder Sem orientação Sim, essa é também a minha situação Mas assim sendo, eu posso tomar tanto mais da sua inesgotável sabedoria Já temos visto Verdadeira oração é a expressão da mais profunda dependência de Deus E dependência dele somente Porém, só o completamente libertado se tornará dependente do Senhor A imensa amplitude da vida de oração É sacanaão com sua abundância Te acessível se deixares libertar-te da tua própria capacidade Das possessões Da criatura Da satisfação contigo mesmo Da própria força De todo orgulho e preconceito Então tu não tens mais nada Mas vê, tens tudo Tu mesmo submerges Mas vai encontrar a ele Estarás quebrantado em teu próprio ser Mas penetrarás até a ele Dito em poucas palavras Depois da libertação vem a união Tanto mais libertado de todo o terreno Do passageiro Tanto mais intimamente unido com o eterno Quem tem ouvidos Ouça 4 Quem não experimenta o poder da oração 1 Tenosmente irreconciliáveis Quando Hebreus 12 e 14 diz Segui a paz com todos e a santificação Sem a qual ninguém verá o Senhor Isso, sem dúvida Vale para o dia da vinda do Senhor Quando veremos como ele é Mas vale também para hoje Ninguém pode ver o Senhor e experimentá-lo A não ser que siga a paz com todos Tal homem está imundo em seu caráter Porque tolera uma raiz amarga em seu coração Com isso também outros estão sendo contaminados Hebreus 12 e 15 Assim, tampouco pode orar com autoridade Jesus diz E quando estiver desorando Se tendes alguma coisa contra alguém Perdoai Para que vosso Pai Celestial Vos perdoe as vossas ofensas Marcos 11 e 25 Reconcilia-te ainda hoje com o teu próximo Ou com o teu parente Perdoa-lhe por amor de Jesus Pois também tu recebeste perdão De muitas ofensas 2 Os afastados de Deus Um desviado não pode orar com perseverança Deus faz que o solitário more em família Tire os cativos para a prosperidade Só os rebeldes habitam em terra estéril Salmos 68 6 Porque o Senhor abomina o perverso Provérbios 13 e 32 Quem é um afastado? Um filho de Deus que se desviou Da sua posição decidida para com o Senhor Lembra-te Pois De onde caíste Arrepende-te E volta a pratica das primeiras obras E se não Venho a te mover e do seu lugar o teu candeiro Caso não te arrependas Apocalipse 2 5 Quais são? Pois As obras das quais caíste A Da oração em secreto Em teu quarto Quanto mais negligência nesse serviço Tanto menos sentirás a urgência da oração Tua vida de oração tornou-se sempre mais superflua e distraída Então és um afastado B Por coisas de pouca importância deixas afastar-te da reunião de oração que antes costumavas Frequentar fielmente É esse o teu caso Então és um afastado aos olhos de Deus C Te tornaste negligente no estudo concentrado das escrituras Não podes dizer com Jó Do mandamento de seus lábios nunca me apartei Escondi no meu íntimo as palavras da sua boca Jó 23 e 12 Volta ao Senhor Filho de Deus que estás afastado dele Como afastado Tua oração é sem poder Como a dos fariseus Oras Sim Mas tuas orações não atingem ao Senhor Com profunda dor percebo muitas vezes Em reuniões de oração Que as petições de muitos crentes não tem o amém do Santíssimo O céu permanece fechado 5 O poder da oração Ele está ao teu alcance E, contudo, não o possuís Pergunto Deus se cansa? Não A escritura diz O eterno Deus O Senhor O Criador dos fins da terra Nem se cansa nem se fadiga Isaías 40 28 Mas, apesar disso Os afastados o fazem cansar Tais que estão sendo chamados continuamente a orar Mas que, por causa do seu estado desviado Não escutam mais a sua voz Ele diz Estou cansado de sofrer Isaías 1 e 14 Tu cansas quando oras com um coração rebelde Sim, quando multiplicais vossas orações Não as ossos Isaías 1 e 15 Deus se cansa? Sim, por causa de ti Me deste trabalho com os teus pecados E me cansaste com as tuas iniquidades Isaías 43 e 24 Estás consciente que Por tua atitude de coração Desprezas o poder da oração colocado à tua disposição da parte de Deus? Por quanto tempo queres perseverar nisso? Hoje se ouvires a sua voz Não endureças o teu coração Confessa tua infidelidade a ele Digo-te Ele quer transformar-te em homem de oração que tem autoridade Seu sangue apaga a todo dano Capítulo 17 A oração sacerdotal de Cristo Tendo Jesus falado estas coisas Levantou os olhos ao céu E disse Pai, é chegada a hora Glorifica o teu filho Para que o filho te glorifique a ti João 17 Pisamos em terra sagrada Quando começamos a estudar a oração sacerdotal de Cristo Em todo o evangelho de João Vemos o filho de Deus como profeta Ele transmite ao povo as palavras recebidas do Pai Agora, porém, em João 17 Vemos Jesus como sumo sacerdote em posição invertida Não mais do Pai aos discípulos Mas da posição dos discípulos ao Pai Não por nada A palavra sacerdote significa Alguém que traz para perto Lendo sua oração sacerdotal Estamos sendo levados para muito perto A presença do Pai Pois essa oração é a oração perfeita Ela abrange tudo Adoração Dirigindo-se ao Pai Ele o adora Pois menciona traços do caráter do Pai Por exemplo Chama o Pai Santo no versículo 11 E no versículo 25 Pai justo Ou, como diz simplesmente no primeiro versículo Pai, é chegada a hora Glorifica o teu filho Para que o filho te glorifique a ti Com essa adoração ele revela o amor do Pai Para com seu filho Pai, eis aqui o teu filho Nessa oração perfeita Ouvimos destacar-se o som da sua poderosa Intercessão Ele ora em favor dos discípulos De seus discípulos E em todo o contexto ressoa O agradecimento ao Pai Mediante uma frase que o Senhor Jesus repete várias vezes Que me deste Não pode ser diferente Essa oração perfeita do Filho de Deus Difunde também resplendor para fora Tem efeitos perfeitos que acompanham Pois no curto testemunho que Jesus dá do Pai Ressoa a mensagem central do Evangelho E cada um que está disposto a ouvir Reconhece nessas palavras o único caminho que conduz a vida eterna E a vida eterna é esta Que te conheçam a ti O único Deus verdadeiro E a Jesus Cristo A quem enviaste Versículo 3 Como a oração do Senhor Também a nossa oração deve conter os três elementos Adoração Intercessão E agradecimento Assim também tua oração Sendo consagrada Reflete vida Ela transmitirá ao teu ambiente A clara mensagem central do Evangelho Como Jesus a transmitiu em sua confissão E a vida eterna é esta Que te conheçam a ti O único Deus verdadeiro E a Jesus Cristo A quem enviaste Quero tentar dizê-lo em outras palavras Oração consagrada Perfeita Oração igual a oração de Jesus E rompe para anunciar com santa paixão a todo mundo E a vida eterna é esta Que te conheçam a ti O único Deus verdadeiro E a Jesus Cristo A quem enviaste Ninguém pode ser um homem de oração Cheio do Espírito Sem tornar-se também um missionário Perguntemos-nos agora O que descobrimos na oração de Jesus Primeiro ela nos desvenda o segredo das suas riquezas Da sua plenitude Mas Não é assim que o Senhor se fez pobre Sim Isso é verdade Pois em 2 Coríntios 8 9 lemos Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo Que sendo rico Se fez pobre por amor de vós Para que pela sua pobreza Vos tornasseis ricos E contudo habitava nele Uma indescritível plenitude de Deus Os três anos do seu ministério público Foram acompanhados por rios de vida De poder e da glória de Deus Em Colossenses 2 9 A escritura até diz a seu respeito Por quanto nele habita corporalmente Toda a plenitude da divindade Que poder de amor Quão grande autoridade de pregação Que paciência infinita Que santidade e pureza sem mácula Reflete o seu caráter E quão maravilhosas as palavras que proferiam E Nessa altura Notamos com surpresa Jesus não tinha nada Que não lhe fosse dado pelo Pai Quinze vezes aparece nessa oração A palavra dado O que foi lhe dado pelo Pai Todo anteriormente mencionado No versículo 2 Jesus diz Assim como lhe conferiste autoridade Ele era fraco em si mesmo Toda manifestação de sua autoridade Foi procedente unicamente do Pai No versículo 4 Ele diz Eu te glorifiquei na terra Consumando a obra que me confiaste para fazer Quer dizer Jesus não fez nada E não queria fazer nada Diferente do que consumar a obra Que o Pai lhe tinha confiado para fazer Por isso ele não era agitado e nervoso Mas a tranquilidade em pessoa Apesar disso Suas obras eram indescritivelmente frutíferas Porque a obra era do Pai No versículo 8 Ele testifica Porque eu lhes tenho transmitido As palavras que me deste Quão maravilhoso Por isso as palavras de Jesus foram poucas Mas as palavras que falou eram espírito e vida Como ele mesmo também testemunha Por quanto foram palavras do Deus vivo As palavras que me deste Sete vezes o Senhor afirma com ênfase em sua oração Que nós Os seus discípulos Lhe fomos dados pelo Pai Os que lhe deste Versículo 2 E duas vezes no versículo 6 Aos homens que me deste do mundo Tu nos confiaste Que me deste Porque são teus Versículo 9 Guarda-os em teu nome Que me deste Versículo 11 Guardava-os no teu nome Que me deste E protegi-os Versículo 12 Pai A minha vontade é que onde eu estou Estejam também comigo os que me deste Versículo 24 Meu coração foi profundamente comovido e tocado quando li isso Sete vezes ele menciona-te a mim Somos dádivas de Deus a Jesus Primeiro ele deu Jesus por nós Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito Depois ele nos deu a Jesus Se nós estamos sendo mencionados aqui sete vezes Esse fato indica quanto o Senhor o leva a sério Tu és precioso aos seus olhos Sim, ele comprou-te com o seu próprio sangue Falamos muito da glória de Jesus Mas também a que o Senhor destaca Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado Versículo 22 É Para que vejam a minha glória que me conferiste Versículo 24 Em outras palavras Jesus era Como também diz Hebreus 1 3 O resplendor da glória de Deus Isto é A glória que lhe resplandecia não foi outra que a glória do Pai Ele não se gloriou de si mesmo O que obscurece a glória do Senhor em tua vida Teu gloriar-te de ti mesmo A exibição do teu eu Teu girar em torno de ti mesmo Essa piedosa glória própria paga a glória de Deus em nós Também é notável que somente os pobres em si mesmos Somente os que perderam sua própria glória Reconheceram a glória de Deus em Jesus Cristo e se renderam com lágrimas Foram estes os publicanos e pecadores Os religiosos foram cegos para essa glória Pois Aos seus olhos ele era o mais desprezado de todos os homens O Senhor considera de suma importância que saibamos que tudo lhe foi entregue pelo Pai No versículo 7 ele diz Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado Provém de ti Em outras palavras Eu lhes demonstrarei Nada em mim tenho Tudo tenho em ti Quando aprenderás que tu não tens nada Mas ele tem tudo Que tu não podes fazer nada Mas que ele tudo pode Nunca ouviste quantas vezes Jesus diz em sua oração sacerdotal Tu me deste Jesus não tinha absolutamente nada de si mesmo Ele era o mais pobre e Contudo O mais rico Continuamente tomando dos tesouros de Deus Também Paulo foi um que compreendeu isso Quando exclamou mais tarde Como desconhecidos E entretanto bem conhecidos Como se estivéssemos morrendo e contudo eis que vivemos Como castigados Porém não mortos Entristecidos Mas sempre alegres Pobres Mas enriquecendo a muitos Nada tendo Mas possuindo tudo 2 Coríntios 6 9 10 Jesus tinha tudo Justamente porque não tinha nada Jesus não tinha nada que não lhe fosse concedido pelo Pai Tendo visto nessa oração o segredo da plenitude e das riquezas de Jesus Sendo que ele enfatiza repetidas vezes Tu me deste Perguntemo-nos Agora Por que podia Jesus pedir tudo do seu Pai e também recebê-lo? O Senhor nunca nos poderia ter dado a promessa Pedir E dar-se-vos-á Se ele mesmo não a tivesse provado e experimentado Há três razões Das quais a primeira é negativa Duas vezes ele diz Como também eu não sou do mundo Versículo 14 E Eles não são do mundo Como também eu não sou Versículo 16 Jesus esteve neste mundo Como o homem de carne e sangue Ao redor dele estava o mundo Mas nunca o mundo estava nele Por isso ele podia pedir tudo E o Pai lhe concedeu Porque nunca se deixou prender pelo mundo Ou aceitou algo do mundo Porque sua inclinação nunca se dirigiu ao terreno Por essa razão também Paulo diz Pois a nossa pátria está nos céus Filipenses 3 e 20 Pensai nas coisas lá do alto Não nas que são aqui da terra Colossenses 3 e 2 Aqui temos o segredo da oração Que encontra a resposta Quanto mais estamos sendo dominados E atraídos pelo passageiro Tanto mais impotente Torna-se nossa vida de oração De modo que finalmente As seguintes palavras do Senhor Acham aplicação a nossa vida Assim é o que é tesoura para si mesmo E não é rico para com Deus Lucas 12 e 21 Especialmente neste tempo de prosperidade econômica Que também é No fundo Um tempo de juízo A vida de oração de muitos filhos de Deus Está sendo sufocada Uma segunda razão Por que Jesus podia pedir e também receber Tudo do seu Pai é esta Ele já era rico em Deus antes que orava Os tesouros de Deus lhe eram permanentemente acessíveis Ele mesmo afirmou Ora Todas as minhas coisas são tuas E as tuas coisas são minhas Versículo 10 Jesus estava bem consciente das riquezas que tinha em Deus De outra forma não poderia ter dito tal coisa E correspondente foi a sua maneira de orar Ele foi quem recebeu O Pai que dava Esse é o ponto trágico de muitos crentes insatisfeitos Eles têm voltado as costas ao mundo E procuram viver uma vida agradável a Deus Mas não compreendem realmente Quão insondavelmente ricos são no Senhor Ouçam como Paulo Um homem que também experimentou um rompimento rigoroso com o mundo Diz com júbilo Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Que nos tenha abençoado com toda sorte de benção espiritual Nas regiões celestiais em Cristo Efésios 1 3 Aqui meu coração começa a jubilar também Eu sou muito, muito rico no meu Deus Contempla uma vez em Lucas 15 O segundo filho do pai O filho pródigo volta para casa e o pai lhe perdoa Mata o bezerro cevado e manda trazer-lhe uma roupa de festa E um aneão no dedo e sandálias nos pés Depois vem o outro irmão do filho pródigo Ele não quer mais entrar na casa onde se realiza uma festa Saindo Porém O pai procurava conciliá-lo Diz o versículo 28 Mas ele respondeu a seu pai Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua E nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos Vindo Porém Esse teu filho Que desperdiçou os teus bens com meretrizes Tu mandaste matar para ele o novilho Cevado Versículos 29 a 30 Qual é agora a resposta do pai? A mesma coisa que o Senhor Jesus diz de si mesmo em João 17 e 10 Meu filho Tu sempre estás comigo Tudo o que é meu é teu Lucas 15 e 31 Em outras palavras Como podes queixar-te desse modo? Tu somente não tomas Por isso é que estás tão pobre João exclama E aquilo que pedimos Dele recebemos Porque guardamos os seus mandamentos E fazemos diante o que lhe é agradável Em João 13 e 22 Falta-te poder Fruto Alegria Aqui tens a resposta Não estás consciente das riquezas inesgotáveis que tens no Senhor Pois todo o que pede recebe O que busca Encontra E a quem bate Abrisse-lhe-á Mateus 7 e 8 Mas Peça-á Porém Com fé Em nada duvidando Pois o que duvida é semelhante a onda do mar Impelida e agitada pelo vento Não suponha tal homem que alcançará do Senhor alguma coisa Tiago 1 6 a 7 Tu és um filho de Deus? Dizes Graças a Deus Sim Então não mais precisas tornar-te rico Então já és rico nele Uma coisa é consequência da outra Se voltaste as costas a este mundo Também és capaz de dispor-te para receber os tesouros de Deus E tomar Meu coração exulta E aquilo que pedimos Dele recebemos Porque guardamos os seus mandamentos Crê Deus pode dar-te o que sua palavra promete Vê quanto bem ele te faz em tua vida Existe uma terceira razão Por que Jesus pediu tudo o que tinha do Pai E o recebeu dele Porque Jesus repartiu a outros Para a glória do Pai O que o Pai lhe tinha dado Aqui temos o segredo para tomar sempre mais Uma plenitude sempre maior dos seus tesouros Jesus repartiu o que recebeu Ele mesmo diz em João 17 8 Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste E eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti E creram que tu me enviaste Aqui temos o efeito recíproco Jesus recebe as palavras do seu Pai Ele as transmite aos seus discípulos Estes reconhecem que Jesus saiu do Pai E acham seu destino mais profundo em Deus Querem glorificá-lo Como diz o Senhor E creram que tu me enviaste Deus, com prazer Te concederá as chuvas da sua abundância Assim que só te resta tomar Tomar Porque todos nós temos recebido da sua plenitude E graça sobre graça João 1 e 16 Para que o transmitas adiante Seu nome seja glorificado e louvado Com respeito à glória que o Senhor recebeu do Pai Ele age do mesmo modo Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado Versículo 22 Em outras palavras Vemos duas coisas que Jesus transmitiu Depois de tê-las recebido do Pai A palavra e a glória Uma pertence inseparavelmente à outra Muitos crentes procuram anunciar a palavra de Deus Mas seus esforços não estão acompanhados pela glória do Senhor Ela está obscurecida em suas vidas Outros invertem os papéis e procuram transmitir algo da glória do Senhor a outras pessoas Mas é só produção própria São meramente sentimentos Pois falta a palavra O Senhor Jesus transmitiu a palavra e a glória de Deus de um modo tão abundante Porque ele, que recebeu, estava em completa união com aquele que dava Aqui temos o segredo Só à medida em que nos tornamos um com ele Com a palavra E, com isto, a glória de Deus Podemos também transmitir a palavra de Deus Acompanhada pela glória de Deus O Senhor diz isso com uma só frase Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado Para que sejam conosco Somos Versículo 22 Porque existe tanta esterilidade e falta de poder em tua vida Porque realmente estás transmitindo a palavra de Deus Mas essa palavra não está acompanhada pela glória de Deus Porque tu mesmo não obedeces essa palavra Procuras transmitir aos teus filhos incrédulos e aos teus familiares algo do gozo e da glória de Deus Mas as tuas tentativas ficam sem êxito porque a palavra não se tornou vida em ti Jesus manteve a união com o Pai por sua plena obediência na fé Com a ajuda do Espírito Santo queremos penetrar ainda mais profundamente no maravilhoso segredo da oração sacerdotal de Jesus O que se destaca nessa oração de Jesus? Primeiro, saudade da pátria Essa saudade manifesta-se poderosamente quando Jesus se dirige ao seu Pai Já no primeiro versículo ele solicita do Pai Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti E aqui ele não estava falando da cruz Ele, de fato, encontrava-se frente a este terrível sofrimento Mas além da cruz ele viu a glória que teve junto ao Pai antes da fundação do mundo Ele diz isso no versículo 5 E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti Antes que houvesse mundo Não devemos deixar de lembrar que Jesus, cercado de milhares de ouvintes entusiasmados Era o homem mais solitário que vivia na terra Por isso ele tinha saudades Queria retornar deste mundo pecaminoso ao Pai Ele teve o desejo de ir para casa Jung Stilingo uma vez disse Bem-aventurados os que têm saudades Pois eles chegarão em casa Ficaste decepcionado com teus irmãos e com tuas irmãs? Jesus foi decepcionado até pelos discípulos mais chegados Quando Felipe, que tinha passado três anos em sua companhia Lhe perguntou com tanta insensatez Jesus respondeu, decepcionado e com o coração comovido Felipe, há tanto tempo estou convosco E não me tens conhecido João 14 e 9 A saudade do Senhor Jesus não era egocêntrica Mas, sim, saudade divina, ativa Ele queria ir para casa, mas não sozinho Nesse ponto ele afirma claramente sua vontade perante o Pai Pai, a minha vontade é Versículo 24 Não há outro trecho nos Evangelhos onde Jesus tão expressamente diz ao seu Pai Pai, a minha vontade é que onde eu estou Estejam também comigo os que me deste Para que vejam a minha glória que me conferiste Mas essa sua vontade não é uma vontade oposta à vontade do Pai Não, com sua vontade ele também está disposto a pagar o preço Quando ele diz Pai, a minha vontade é que onde eu estou Estejam também comigo os que me deste Então atrás disso está a sua cruz Seu sangue derramado Eu os quero comprar com minha própria vida Por isso ele ganhou e ganha um despojo tão grande em recompensa da sua dor Ouve, na entrega da tua própria vida ganhas um grande despojo da parte de Deus Isaías já viu esse segredo Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte com os poderosos repartirá o despojo Porquanto derramou a sua alma na morte Isaías 53 12 E, ouve, com quanta autoridade o Senhor Jesus ora aqui Pai, a minha vontade é que onde eu estou Estejam também comigo os que me deste Para que vejam a minha glória que me conferiste Queres ganhar almas para ele? Queres conduzir homens perdidos a ele? Tuas orações em favor dos perdidos serão respondidas Se atrás delas está a entrega da tua própria vida E se não tens saudades egocêntricas da glória do além Mas se renuncias a ti mesmo por causa dos outros Então tuas orações serão respondidas e terás muito fruto O segundo aspecto que se destaca na oração do Senhor Jesus é a Sua comunhão com o Pai Sublime tranquilidade emana da oração do Filho de Deus em João 17 Não há nada de labutar, de intranquilidade, de esforçar-se na oração de Jesus Não, ele fala na presença do seu Pai Quando ouço dizer Pai, no versículo 1 Isso é o babuciar de um filho Pai, amado Pai Reflete todo o íntimo amor do filho ao seu Pai Afeição A dependência e submissão da criança para com o seu Pai Paulo diz em Gálatas 4 6 a 7 E porque vós sois filhos Enviou Deus aos nossos corações o espírito de seu Filho Que clama Abba, Pai De sorte que já não és escravo Porém Filho E sendo Filho Também herdeiro por Deus Fixa teus olhos em Jesus que fala como uma criança com o seu Pai Quando nosso oitavo filho nasceu experimentei-o novamente Que música celestial foi isso para mim Antes, essa criança podia rir Sabia fazer gestos com as mãozinhas Chorava Mas depois, num dia De repente nasceu em seus lábios a palavrinha Pai Pai Como jubila meu coração com isso Pois nisso vejo o nascente amor da criança A criança ansia a comunhão com seu Pai Oh, Filho de Deus Sabes orar com tanta calma e com tudo com autoridade Tão vitoriosamente como Jesus orava Sim, Jesus menciona uma condição no versículo 2 Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne Em Jesus Cristo tu também tens autoridade sobre todas as inclinações da tua carne Sobre a carne pecaminosa Incrédula Obstinada Rebelde e desobediente Que sempre de novo procura afastar-te do teu Pai Afastar-te da tua posição perto dele Mas graças a Deus Que nos dá a vitória sobre a nossa carne em Jesus Cristo Quanto mais tu praticas a vitória de Jesus Quanto mais enfrentas o inimigo em nome de Jesus e com ousadia Quanto mais infantil e dependente estás Tanto mais atração terá para te a oração ao teu Pai A terceira característica que percebo na oração de Jesus é O amor Não que ele ama o Pai Mas que o Pai o ama a ele Lemos no versículo 23 Que tu me enviaste E os amaste como também amaste a mim E no versículo 26 A fim de que o amor com que me amaste esteja neles e onde eles esteja Jesus se refugia no amor paternal Ele sabe se abrigado nesse amor Apesar de encontrar-se frente a acontecimentos terríveis Separado deles só por poucas horas Chegarão horas em que não verá nem sentirá nada do amor do Pai Quando será pendurado no madeiro Quando ele terá que descer a profundezas inimagináveis De modo que terá que gritar Deus meu Deus meu Por que me desamparaste? Mateus 27 e 46 Exatamente porque sabe tudo isso E vê que tem de enfrentar essas coisas Ele se abriga no amor imutável do Pai para com ele Pai, tu me amas Não sei quais as profundezas escuras pelas quais o Senhor já te dirigiu Ou ainda te dirigirá Talvez te encontras bem no meio delas Não entendes mais os seus caminhos Sua maneira de atuar em tua vida Mas digo-te Ele te ama com amor eterno Depois o compreenderás Mas em oração Numa oração do tipo da oração de Jesus Tu podes compreender Podes abrigar-te nesse amor Jesus precisava da certeza de ser amado pelo Pai num mundo frio Cruel e religioso E ele abrigou-se nesse amor Abrigo a mente Forte e redentor Deixa essas três coisas profundas Que determinavam a oração de Jesus Tornarem-se também parte integral da tua oração A saudade dele Não saudade que gira em torno do eu Mas saudade para estar com ele Junto e com muitos outros que ganhaste para ele A íntima comunhão com o Pai Descansa no seu peito como uma criança no peito do seu pai e da sua mãe A certeza Ele me ama Agora veremos as três principais petições do Senhor em sua oração sacerdotal Essas petições não se referem ao mundo Elas também não giram em torno do seu sofrimento Apesar de que o Senhor poderia ter pedido ao seu Pai que amenizasse o seu sofrimento na cruz Mas ele não o fez Aqui temos uma visão da profundidade do seu coração sumo sacerdotal Suas petições concentran-se em nós Seus discípulos Que os guardes do mal Do mundo Comparar-se o 17 e 15 Jesus Com visão profética Vê o perigo mortal para filhos de Deus Deixar-se infiltrar pelo espírito e pela atitude do mundo Com ênfase ele diz perante o Pai Quando eu estava com eles Guardava-os no teu nome que me deste E protegi-os Versículo 12 E não peço que os tires do mundo E, sim, que os guardes do mal Eles não são do mundo como também eu não sou Versículos 15 16 Permaneceste protegido e sem mácula do espírito deste mundo Na família No emprego No colégio Na educação dos teus filhos No teu tempo livre Na tua maneira de vestir Jesus mesmo diz Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida E são poucos os que acertam com ela Mateus 7 e 14 Somente pouquíssimos encontram o caminho estreito após o cordeiro e andam nele Pois é um caminho de renúncia Moisés era um homem que resistiu à assimilação no Egito Que preferiu o opróbrio de Cristo aos prazeres do pecado no Egito Comparar Hebreus 11 e 25 Daniel era tal homem de Deus que nadou contra a correnteza e resistiu ao espírito do império da Babilônia Enquanto os demais jovens israelitas fizeram aliança com o espírito de Babel Lemos de Daniel Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei Nem com o vinho que ele bebia Daniel 1 8 Ele tinha um não contra o espírito do mundo E os seus três amigos o seguiam Deus podia abençoá-los Paulo disse não ao espírito deste mundo Exclamando Mas longe esteja de mim gloriar-me se não na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo Pela qual o mundo está crucificado para mim E eu para o mundo Gálatas 6 e 14 Quando, de coração, tens um sim ao caminho estreito A oração do Senhor Jesus em teu favor já está respondida Não peço que os tires do mundo E, sim, que os guardes do mal A segunda importante petição do Senhor é Santifica-os na verdade A tua palavra é a verdade Versículo 17 Podemos dizer também assim Se Jesus, quase numa frase, diz Guarda-os do mal deste mundo e santifica-os em tua verdade Isso significa também Não permitas que estejam infestados pelo espírito deste mundo Mas faze que sejam em nós Contigo, o Senhor Faze que eles sejam sempre mais purificados e transformados pela tua palavra Aqui temos o pleno caminho da santificação Santifica-os na verdade A tua palavra é a verdade Filho de Deus Obedece a palavra Dá razão a Deus em sua palavra Deixa-te julgar mais profundamente por essa palavra Tua palavra é a verdade Permite que a palavra de Deus te revele cada vez mais a fundo a verdade sobre ti mesmo Assim submergirás sempre mais em sua morte E Jesus se tornará visível em ti Isso é ser santificado Sem santificação ninguém verá o Senhor Hebreus 12 e 14 Parece-me que muitos filhos de Deus oscilam entre os dois pontos dessa petição Estão sendo infestados pelo espírito deste mundo Depois, com lágrimas, buscam novamente a santificação São crentes que permanecem na meia-luz Que não se expõem definitivamente à luz A esse quero dizer em nome do Senhor Até quando coxereis entre dois pensamentos 1 Reis 18 e 21 Vocês querem seguir ao Espírito do Anticristo? Ao Espírito deste mundo? Ou ao Espírito do Senhor Jesus? Queres ser profanado ou santificado? Essa é a alternativa da tua vida espiritual Eu sinto profundamente como muitos estão divididos em si mesmo O Espírito do Senhor Jesus está poderosamente ativo na preparação da igreja para o arrebatamento Mas também o Espírito do Anticristo Pedosamente camuflado Aumenta a sua atividade Por isso as duas petições do Senhor Jesus são de tão grande importância Não peço que os tires do mundo E sim, que os guardes do mal Santifica-os na verdade A tua palavra é a verdade A terceira grande petição do Senhor é A unidade Com todas as pervertidas tendências políticas e também religiosas de hoje em dia Que vemos no movimento ecumênico É muito importante contemplar a qualidade da unidade em favor da qual o Senhor Jesus ora Duas coisas caracterizam a unidade pela qual Ele intercedeu A fim de que todos sejam um E com és tu, ó Pai, em mim e eu em ti Também seja eles em nós Versículo 21 Esta é a primeira característica Como o Senhor era um com o seu Pai a base da sua plena obediência e fé Por isso ele podia dizer Eu e o Pai somos um João 10 e 30 E aquele que me enviou está comigo Não me deixou só Porque eu faço sempre o que lhe agrada João 8 e 29 Essa é a união que o Senhor deseja realizar hoje entre os seus filhos Que tipo de obediência era a do Senhor Jesus Tornando-se obediente até a morte E morte de cruz filipenses 2 e 8 E a união na cruz de Golgota Então o Senhor diz no versículo 21b Também sejam eles Um, em nós Para que o mundo creia que tu me enviaste Isso significa Sermos unidos em Deus e no Senhor Jesus Cristo crucificado Ressuscitado e por vir É uma união orgânica Não organizacional É união no sangue do Cordeiro Não unidade ecumênica Aglomerando incrédulos e crentes Fazendo aliança com os que negam o sangue propiciatório da reconciliação do Senhor Que não acreditam na sua ressurreição Que, portanto, procuram unificar cristãos e anticristãos Mas é a mesma união que Jesus teve com o Pai Sim, Jesus deu ainda mais um passo que vai além disso Também sejam eles Um, em nós Não existe uma união em Deus o Pai O Filho e o Espírito Santo que nega o sangue do Senhor Jesus Todo tipo de aliança cristã fora desta união é anticristã e antideus A falta de unidade entre os filhos e Deus é nada mais que sinal exterior da sua rebeldia interior para com o Senhor Pois, quem é um com o Senhor também é um com o irmão que vive em união com o Senhor Quero repeti-lo Quem é um com o Senhor também é um com o irmão que é um com o Senhor Quão pequeno está hoje o rebanho que encontra o caminho a essa unidade orgânica no Senhor Jesus E compreende esse segredo da igreja de Jesus Não se pode organizar essa unidade mediante debates e discussões Essa unidade manifesta-se onde há crentes cristocêntricos Cristãos que são um no Cordeiro de Deus E quanto mais perto estamos do Senhor Jesus Tanto mais claro vemos os esforços perturbadores Satânicos e anticristãos de unificação No setor político, econômico e religioso Todos eles terão seu ponto culminante no reino anticristão Quem tem ouvidos, ouça Qual é, agora, a consequência necessária das três petições do Senhor Jesus Lemos no versículo 18 Assim como tu me enviaste ao mundo Tu, que crês, és um enviado de Jesus Vigiora, para poderes seguir o caminho estreito Após o Cordeiro Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá E não tardará Hebreus 10 e 37 E, finalmente, porque o Senhor Jesus expôs essa oração também aos nossos ouvidos Lemos isso no versículo 13 Mas se agora vou para junto de ti Isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos Tens um sim a essa mensagem da palavra de Deus? Dizes sim ao caminho do Cordeiro Da renúncia de si mesmo Então, alegra-te Pois, Jesus orou em teu favor Sim, ele também está orando em teu favor agora De maneira maravilhosa completará a obra que começou em te traço E também tu és chamado a orar Fim E aí Obrigado.